Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao 15º ciclo de debate conversando sobre estratégia de saúde da família, do nosso programa de residência multiprofissional em saúde da família da ENSP Fiocruz. Eu sou Mirna Teixeira, sou coordenadora do programa junto com a Ana Laura Brandão e Maria Alice Pessanha. É muito bom, hoje é o nosso último dia do ciclo, tivemos três dias de debates intensos, discutindo diversos temas, da bastidão da atenção primária, sobre vacinação, sobre cuidado às pessoas em situação de vulnerabilidade, sobre o nosso direito à saúde, sobre o nosso sistema único de saúde e hoje vamos finalizar com o tema da comunicação com a presença dos nossos residentes e dos nossos egressos da residência. Queria também, gente, hoje, colocar nossa solidariedade a todas as pessoas e familiares que perderam seus amigos, seus entes queridos nessa pandemia da Covid. Estamos vivendo um momento de muita dificuldade, de muito luto, mas é importante a gente estar juntos justamente discutindo a nossa potência de cuidado junto a essas pessoas. Queria fazer uma breve homenagem à Érica, que foi uma trabalhadora nossa, né, do Departamento de Ciências Sociais, a qual a nossa residência fez parte, que faleceu ontem de Covid. Então, queria prestar uma breve homenagem a ela, lendo um poema. Érica tinha só 46 anos. Desses, quase metade da sua vida trabalhou na INSP e no DCS, desde 1996, na Secretaria, fornecendo apoio a todos nós pesquisadores e docentes, onde fica alocado o nosso programa de residência, o Departamento de Ciências Sociais. Érica tinha uma aparência mais fechada numa primeira impressão. Para quem não a conhecia, mas quando estava entre nós, entre os amigos, era só sorrisos. Me aproximei muito dela nas conversas sobre aromoterapia nos últimos dois anos, pois ela era fã igual a mim dessa prática integrativa. Em um grupo de zap, denominado Acesso Seguro, feito no DCS, para informarem a nós trabalhadores sobre idas e vindas com segurança, Mônica, sua parceira há 18 anos, no trabalho na Secretaria do DCS, nos passava informações diária do boletim médico do seu estado de saúde no hospital, onde ficou internada por 30 dias. Maria Lúcia Cardoso, pesquisadora do DCS, escreveu um lindo poema para Érica ler quando saísse da internação. Não será possível ler, mas onde você estiver, que você receba essas nossas palavras de coração, que nos representam a todos que convivemos com você na nossa índice Fiocruz. Poema de Maria Lúcia Cardoso para Érica Lima. Um dia. Um dia você vai ler essas mensagens diárias, por vezes repetitivas, com palavras comuns e desejos intensos, de pessoas do seu velho cotidiano. Algumas de todos os dias, outras de vez em quando. Arrumamos um lugar meio estranho para te acolher. Se um dia nos encontrarmos lá, para saber sobre segurança, hoje nos seguramos, dando-os as mãos para te envolver nesse abraço. Um dia você vai ler essas mensagens e a emoção vai ser maior que se estivesse lendo o mais sublimo dos poemas. Então, nos veremos com olhos de poeta, que acredita no milagre da vida e vê grandeza nos pequenos gestos. Um dia, esses tantos olhos voltarão a se cruzar. Será comum escapar em lágrimas e o sorriso brotar só por estar. E termino aqui com a mensagem do Paulo Gustavo, que sorrir é um ato de resistência. Gratidão a todos presentes por estarem aqui conosco. E hoje, vamos então, dar início a essa última mesa com esse tema super importante, que é a comunicação. Para isso, vou passar a palavra para a Maria Alice, que vai fazer a mediação da mesa. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Mirna, pela essa abertura, por trazer esse poema, por trazer essas palavras para a nossa colega, companheira, Érica Lima. E estendendo a todos os mais de 411 mil vidas que foram perdidas. Vidas que poderiam ter sido poupadas, que poderiam ter tido outras possibilidades de reconstruir, de reviver, de ter laços com a vida e com a família. Vidas que eram amor de alguma pessoa. Muito obrigada mesmo. É muito tocante e a gente fica muito mexido, né? Porque é para a gente muito difícil, né? Nós que lidamos com saúde, temos que lidar com as perdas, né? E eu ontem escrevi numa rede social. A gente vive atualmente num luto que é permanente, né? Nós já vivíamos numa expectativa com relação à qualidade de vida da nossa população, mas agora a gente vive numa situação de luto permanente. Quando a gente abriu o ciclo de debate, a gente falou que viver era difícil, mas está sendo muito difícil, né? A gente encontra na alegria que a gente consegue desenvolver ainda, a gente encontra na esperança, na perseverança e na solidariedade laços para continuarmos vivendo, né? E é um pouco nesse espírito que essa mesa traz os nossos egressos da residência e os nossos residentes que estão desenvolvendo práticas de comunicação, de educação e saúde. Práticas essas que fazem e estreitam os laços com a vida. A nossa proposta hoje, né, é fechando esse ciclo de debates que se iniciou, como a Mirna já elencou, um conjunto de temas relacionados à saúde pública, à saúde da família, mas que tiveram uma conexão bastante interessante e que em todos eles a questão da comunicação foi bastante citada e identificada como importante nesse conjunto de enfrentamentos às diversidades, né? A gente, em sua grande maioria, os nossos residentes e nossos egressos trabalharam em clínicas da família ou trabalham ainda em clínicas da família, onde as questões sociais, as questões de vulnerabilidade se agudizam e há nada melhor do que processos de comunicação para diminuir essas agudizações. Agora mesmo, de manhã, estava ouvindo incursão lá no Jacarezinho, né? Na incursão policial. No meio da pandemia, a população ainda tem que enfrentar as adversidades de uma guerra do tráfico que não tem fim, né? Então, assim, eu quero trazer para esse debate, né, convidar aqui vários dos nossos residentes, né? Dois deles egressos e eles vão fazer uma apresentação, cada um dez minutos, né? E ao final desses dez minutos nós teremos a Ana Clara, que vai estar com a gente, Ana Cláudia, desculpa. Ana Cláudia Pérez, que é jornalista, é do Rádio, é da Enspi Fiocruz, que vai fazer um debate, vai dialogar com essas experiências que serão apresentadas. Eu quero agradecer muito a presença da Ana Cláudia aqui, ela vai ter uma, talvez, uma dificuldade, né? Porque são um conjunto de experiências e trabalhar, discutir, né? Fazer um diálogo entre elas vai ser um desafio, mas com certeza ela está bastante preparada e tem muita competência para desenvolver. Muito bom estar aqui com ela. E eu vou, então, apresentar primeiro as experiências, né? As nossas cinco experiências, seis experiências, cinco, desculpa, que teremos aqui. Seis, desculpa. Uma com a Ana, com a Sofia Rosa, que é a egressa do programa. Sofia vai apresentar uma experiência de construção de mecanismos de comunicação e participação popular. Depois nós teremos o Alan Aquino, a Amanda Marinho, que é R2, a Tainá Miranda, que também é R2, a Letícia Parentes, que é R2, e a Ana Luíza Quinn, que também é R2. Eu vou primeiro chamar a Sofia Rosa e depois eu vou chamar as outras pessoas que estarão apresentando, tá bom? Podemos ser assim? Eu chamo primeiro, então, Sofia Rosa, que é a egressa do programa, e ela vai apresentar uma experiência de construção de mecanismos de comunicação e participação popular. Sofia fez a sua formação na Clínica da Família Antílio Dias, no bairro do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Sofia, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Bom dia, bom dia. Obrigada, Maralice. Obrigada, Mirna. E a todas, todas e todes que estão aí participando do ciclo hoje, né? Pra mim é muito importante, né? Primeira vez que estamos nos aproximando aí como egressas, né? Eu tô aqui agora sentindo o que é isso, né? Ainda não tinha caído a ficha de como seria essa sensação, né? Tô muito feliz de estar aqui no ciclo de debates. E acho que vai ser muito importante poder compartilhar com vocês algumas, né? Das grandes experiências que a gente conseguiu ter aí nesse processo de formação, assim. Bem, meu nome é Sofia, né? Sou nutricionista, especialista em saúde da família pelo programa. Também finalizei recentemente o nosso R3, né? Que é a especialização em gestão da atenção básica. E atualmente tô com a tarefa de trabalhadora aí do SUS, né? No âmbito da gestão, como superintendente de gestão e planejamento na Secretaria Municipal de Cabo Frio. Então, vou aqui compartilhar com vocês um pouco de uma experiência que é coletiva, né? Enfim, difícil se não fosse coletiva, né? Nesse processo de formação que a gente constrói cotidianamente, né? Dentro do programa de residência. Mas vou compartilhar algo que foi construído aí a 14 mãos, né? Minha equipe de jacaroas, né? Que foi formada aí pelo Jacarezinho e pela Ensp entre 2018 e 2020. Então, não poderia não citar minhas colegas, né? Minhas amigas queridas. Adriele, Bárbara, Marina, Rana, Sofia, minha parceira de nomes também. E a Vivi. E como a Maria Alice trouxe, né? A gente teve essas experiências na Antídio, né? Que é um lugar incrível. Teremos outra experiência também da Antídio aqui nesse debate hoje. Vai ser muito interessante produzir esses diálogos. E para contextualizar vocês um pouco, assim, né? Eu vou apresentar três experiências, né? Que partem de um cenário de grandes dificuldades para a saúde pública, para a saúde da família no município do Rio, né? Que foi um contexto de atraso de pagamento dos trabalhadores, muitas greves, paralisações, manifestações, demissões em massa, né? Com redução de equipes aí. Um desmonte muito importante da saúde da família no município. E também um contexto de profissionais muito desgastados, desmotivados, né? Com todos esses ataques sucessivos que estavam sofrendo, né? Esse contexto também acho que é importante delimitar, né? O Jacarezinho, né? Maria Alice também compartilhou esse cenário que está acontecendo agora cedo, né? Desde cedo hoje, da incursão policial. Enfim, esse é um cenário que fez muito parte, né? Enfim, foi de certa forma metrônomo, né? Um pouco desse ritmo do que foi essa experiência, não só para a gente de formação, né? E de trabalho, mas também o que é cotidianamente sofrido pela população do Jacarezinho e das favelas no município do Rio. E aí eu vou trazer três experiências, né? As duas primeiras eu vou trazer um pouco mais rápido, porque de alguma forma eu acredito que vocês podem ter contato com essas experiências em outros momentos, né? Todas elas são experiências de trabalho, de certa forma, coletivo, né? Ou grupal. E que acredito que são um pouco desse tom do que foi, né? O processo de estabelecer comunicação, visão da participação popular, assim, dentro da nossa formação lá no Jaca. A primeira é, na verdade, uma estratégia de cuidado para usuários em sofrimento mental, né? E que utilizam medicamentos psicotrópicos. É a estratégia de gestão autônoma da medicação, né? Enfim, que é uma estratégia de cuidado que nós conhecemos no nosso R1, né? Uma apresentação do Everson, da Maura, enfim, de algumas pessoas que constroem, né? Pesquisa, ação, né? Intervenção a partir da GAM, que é um dispositivo de grupo, né? Para o cuidado desses usuários e que é mediado pela relação de um guia, né? Que vai bem com tudo para fortalecer medidas aí, mecanismos de autonomia desse cuidado, né? Ou como que a gente fortalece a autonomia nesse cuidado. Enfim, vou falar um pouquinho mais à frente. A segunda experiência é o Grupo Bem Viver, que ele foi inspirado, né? Por como a GAM motivou muito o nosso olhar para a saúde mental dentro da atenção básica. E aí eu, como nutricionista, com várias crises, em algumas questões já crônicas, né? Em relação à nossa formação, por vezes muito afastada do que se pretende, o que se necessita dentro do SUS hoje, enquanto política pública, né? Enfim, principalmente do ponto de vista de uma atuação mais prescritiva, né? Às vezes mais hierarquizada na relação profissional-usuário. E aí a experiência da GAM me trouxe muitas ferramentas para poder pensar um grupo novo, uma outra forma de manejar grupos de alimentação e nutrição, também com foco nessa promoção de autonomia e da valorização da experiência do usuário, né? Nessa produção de cuidado e de construção de conhecimento compartilhada. E por fim, eu vou falar do nosso xodó também, né? Que foi o nosso trabalho de conclusão de residência, né? Que foi a implantação da Assembleia Popular, né? Que deu origem ao nosso trabalho, né? Quando os pacientes perderem a paciência. A implementação de uma Assembleia Popular em uma clínica da família. Rapidamente, né? A experiência da GAM surge para enfrentar uma face que não foi reformada da reforma psiquiátrica, né? Aqui no Brasil. Que é essa dimensão ainda, né? A gente conseguiu, de alguma forma, enfrentar a lógica dos manicômios, apesar de ainda ser um grande desafio. Mas a lógica de medicalizar, né? De medicamentalizar, né? O cuidado e saúde mental, ela ainda é muito presente. Então, pensar e questionar esse modelo biomédico, fragmentado e hierarquizado. Em contraposição a isso, a GAM propõe uma cogestão, uma autonomia coletiva. Como que no espaço do grupo, a gente produz a condução dele próprio, né? E como na produção de grupo, a gente também produz cuidado, né? Enfim. A segunda experiência, né? O Bem Viver, que foi a partir dessa ideia da GAM, né? Então, o alimento vem pra mim, né? Da mesma forma que o medicamento é utilizado na saúde mental. Então, essa lógica da prescrição, né? E aí, enfim. A gente escuta muito na graduação que o alimento como ser um medicamento. E aí, isso ativa pra gente essa crítica, né? Como assim, né? O medicamento que a gente, enfim, acaba não incluindo, às vezes, a relação mais horizontal com esse usuário. Além disso, trouxe também a ideia de sistemas alimentares pra pensar esse trajeto que o alimento faz, né? E como que a pessoa, o usuário, se apropria do que come, entendendo por onde esse alimento passa, como esse alimento faz pra chegar até o seu prato, enfim, até o seu consumo, né? Então, um exemplo do Bem Viver, que eu acho que é super importante compartilhar, foi que a gente fez uma oficina de análise de rótulos, onde a gente tinha um projetor, e aí, ao invés de eu falar, né? Essa substância não é boa, né? O tamato monossódico não é bom, eles trouxeram os rótulos que eles consumiam, né? De produtos em casa. A gente abria no site, pesquisava, né? Em algumas fontes mais seguras, o que eram aquelas substâncias, enfim, aqueles aditivos, todos aqueles ingredientes, né? Nos alimentos. E aí, isso conseguia disparar um patamar comum pra que todo mundo pudesse entender e construir junto o entendimento de por que aqueles alimentos poderiam fazer mal ou não. E, por fim, né? A Assembleia Popular, assim. A gente identificou, na época, que tinham muitas iniciativas de participação, né? O Jacarezinho tem um histórico de resistência muito grande, né? E que, no contexto que a gente estava de desmonte, enfim, tudo isso, a gente tinha iniciativas muito individuais de participação. Então, às vezes, era ouvidoria, às vezes, era uma reclamação no Facebook, né? Ou uma ida direto à administração. Mas a gente não tinha um espaço em que se produzisse sentido por algo que fosse coletivo, né? Estamos todos enfrentando esse desmonte, né? Tanto usuários quanto trabalhadores. E como que a gente produz encontros pra pensar o enfrentamento dessas situações, né? Como que a gente não... Como a gente se aproxima, né? Entendendo que a produção de encontro, né? E de consciência coletiva, ela é muito mais do que o somatório das pautas e das questões de trabalhadores e de usuários, né? Como ela é muito mais potente. E aí, pensando nisso, né? A gente estruturou um processo de construção da Assembleia, né? Primeiro, tentou se preparar, né? E aí eu trouxe um pouco essa ideia de participar e comunicar como... Acho que como conceitos que precisam dialogar, né? Assim, quando a gente fala de uma comunicação que é participativa, né? Que inclui a produção de sentido pro outro, né? Pra gente, pro outro. E pra gente... Como uma forma de compartilhar mesmo a experiência, a gente precisa se preparar também pra isso, né? Somos de realidades diferentes, de contextos diferentes, como que a gente se aproxima. Então, aqui eu cito algumas experiências que a gente fez, né? De visita, de aprofundar um pouco essa ideia da participação, a partir da democracia participativa. E eu quero dar um exemplo, né? Pra ir finalizando. Que acho que foi muito emblemático pra gente sobre o que representou a comunicação, assim. Ela... A gente tinha a tarefa de fazer um cartaz pra mobilizar a população. E a gente fez o primeiro cartaz que tava escrito grande, né? Assembleia Popular, participe, né? E a gente levou primeiro pra uma reunião da nossa equipe, da Concórdia. E a Céssia falou, olha, se vocês deixarem esse nome de Assembleia Grande, as pessoas vão achar que é Assembleia de Deus. Ninguém vai entender que é da clínica, não. Aí a gente... Tá, beleza. Aí a gente tentou refazer o cartaz, tá, o que a gente faz? Vamos puxar aqui. Não, talvez a gente precise de uma pergunta, né? Pra provocar, pra chamar atenção. O que a gente faz? Aí a gente fez essa proposta, levou pra um grupo da Academia da Saúde, da Academia Carioca, né? E levou pros usuários pra entender o que eles achavam, o que eles entendiam quando eles olhavam aquele cartaz. E aí eles falaram, ó, isso aqui, deixa que é convite pras pessoas entenderem que é pra elas participarem. Faz uma pergunta, deixa mais em cima, né? Pra chamar atenção. E a pergunta tem que dizer algo que as pessoas entendam, né? Então, como a clínica da família funciona pra você? E aí essa ideia da clínica se abrindo, né? Queremos te ouvir, mas tem que deixar grande também o horário, né? A data e o local. E aí a gente chegou nesse cartaz, enfim, que depois foi panfletado, fez roda de... Foi feito sala de espera, nos atendimentos, a gente falava, enfim. Também utilizamos o Facebook, os grupos de WhatsApp, enfim, as assembleias aconteceram, né? Nós tivemos três assembleias e que, enfim, foram um marco importante pra gente aí. E aí, pra finalizar mesmo, né? Trazendo o que essas experiências têm em comum, eu provoco aí a gente a discutir, né? Que tipo de comunicação e saúde ficaram evidentes pra vocês, assim, nessas experiências que eu compartilhei de forma breve, né? Sobre os vazios, né? Que vazios são esses que elas acabaram incendindo, né? Acho que faz sentido a gente dialogar um pouco sobre essa ideia da mesa também dos vazios do SUS, né? E se elas puderam, né? Na visão de vocês inicial, de alguma forma amplificar cuidado. Aqui depois eu compartilho só algumas frases que eu acho que foram possíveis identificar aí nessas experiências, né? A partir desses campos, mas já agradeço, né? Acho que a gente pode seguir trocando aí, compartilhando mais experiências. Muito obrigada, né? Bom dia aí a todas e todos. Muito obrigada, Sofia. Essas experiências foram muito importantes, especialmente porque elas trazem a questão da busca da autonomia dos sujeitos, né? A busca da autonomia desses usuários lá no Jacarezinho. Eu acompanhei, né? Vi de perto esses processos. As assembleias foram um mote para vocês trabalharem depois o trabalho de conclusão de curso. Parabéns para você. Bem, é difícil, né, Sofia? Em dez minutos, mas eu acho que foi potente você. Agora, eu vou chamar o Alan Nogueira, que é o Alan Aquino. Ele é egresso também do programa, desenvolveu o projeto de coordenação de redes sociais, né? Numa clínica da família Epitácio Soares Reis, que fica aqui na Pavuna. Ele trabalhou também com análise do Facebook, né? Fez análise qualitativa e quantitativa. Ele junto com a equipe, né? Bem lembrado a Sofia, o trabalho da residência multiprofissional, ele é desenvolvido de forma coletiva nessa perspectiva do trabalho interprofissional, né? E aí, é numa clínica, então, que o Alan, junto com os outros colegas de agressos da residência, desenvolveram esse trabalho. Especialmente a parte que coube ao Alan, que a gente está convidando aqui para ele compartilhar com a gente. Alan, tem dez minutos, eu vou estar controlando o tempo e vou colocar no chat, tá? Tá bom, obrigado. Obrigado, Maria Alice, pela apresentação. Quero agradecer a todos que fizeram o convite, com a equipe do CSS, se não me engano, né? Quero agradecer também a coordenação e todo mundo que está participando aí. Acho que é um momento muito bom, né? Para a gente discutir um pouco, né? Debater sobre essa questão da comunicação. E é como a Mina e a Marilice falaram. E a comunicação hoje em dia, ela pode salvar a vida, né? Uma comunicação, uma informação correta, ela pode salvar a vida hoje em dia. E nós temos diversos meios de caminhos, né? Desde mídias digitais, físicas, para trazer e levar essa informação a quem precisa, né? E foi essa um do nosso trabalho, da minha equipe lá da Pavuna. Bem, eu sou Alain Mogueira, sou porção de educação física, presidente lá da Pavuna, da equipe Comendador Guerra, clínica da família Petácio, né? E lá a gente fez um trabalho muito bacana nesse meio de comunicação de mídias sociais. A gente utilizou a ferramenta do Facebook para fazer essa comunicação, educação e saúde. Foi um trabalho muito bacana. Vou compartilhar a tela com vocês. Eu tive o total apoio do gerente lá da clínica para a gente fazer esse trabalho, que foi... Lá começou tudo com a falta de comunicação dos usuários, né? Lá não tinha nenhum telefone, não tinha nenhum contato da clínica. Os usuários só conseguiriam ir presencialmente, né? Ou tendo algum contato de algum ACS, algum profissional lá da clínica. Então, por isso que cresceu essa importância de criar um meio de comunicação com todos, seja com o usuário ou com toda a população ali, né? Da Pavuna. Eu separei aqui, pessoal. Eu, infelizmente, eu formato meu computador e não tenho a chave do Office, né? Eu preciso ativar ainda. Aí eu não consigo fazer a apresentação, mas eu tenho essa salva, que são os dados do primeiro mês de reativação da página da clínica. A clínica já tinha uma página, porém, ela não estava sendo utilizada há anos, né? Aí nossa equipe teve interesse, eu cheguei lá para o gerente e perguntei se a gente poderia administrar essa página, né? Eu já trabalhava nesse meio de marketing digital, né? E aí eu fiz essa proposta para ele. Ele me deu total apoio e liberdade para eu conseguir fazer as publicações e compartilhar conteúdos, né? Lógico que eu tive que fazer um pouco, também tem um pouco de estudo, né? Sobre a interação de informações, né? De mídias digitais e instituições da prefeitura, né? Instituições públicas. Então, a gente começou no primeiro dia com 1.007 curtidas. Não, a gente começou... A página aqui tinha 940 curtidas. E logo no primeiro dia a gente teve ao menos de 7%. Foi para 1.007 curtidas. Ou seja, essas curtidas são pessoas que interagem com a página, que tem o acesso, né? E como vocês podem ver no gráfico, teve a evolução contínua todos os dias, né? Esse aqui foi o primeiro mês. Eu tenho dados consolidados de todo o período. A gente começou por dia 27 do quadro, 2020, a utilizar. A gente teve uma pausa do período de eleições, que foi em setembro a novembro. Se estendeu em dezembro ali para o segundo turno, né? E depois a gente retomou em janeiro desse ano. Eu tenho todos os dados consolidados, mas não está nessa apresentação. No final, eu sei que foi o... Foi uma das páginas, assim, que mais tiveram uma evolução, né? Infelizmente, também, a gente não teve como comparar com outras clínicas, porque as outras clínicas não usam o Facebook como página, né? Eles usam como perfil. Aí não consegue dar esses dados. Eu tive que comparar com outras páginas, não sendo de clínica da família. Uma que pegou com essa nossa ferramenta, né? Uma clínica que tem do lado do seu neco. Aí eles começaram também a fazer o trabalho no Facebook, tiveram um resultado muito bacana, né? Então, o que é importante nesse meio de comunicação, né? Utilizar o Facebook é o engajamento, que é como as pessoas estão interagindo com seus conteúdos. Por isso que é importante fazer, incrementar a página do Facebook, não com o perfil, porque você consegue ter o retorno desses dados, dessas pessoas que estão conectando com o seu conteúdo. E, assim, no momento da pandemia, né? Foi fundamental lá para a clínica, porque nós conseguimos interagir com esse público local e mandar essas informações relevantes, né? Desde informações sobre manutenção, cuidado, prevenção, né? E desde serviços, geralmente, da clínica. Serviços que estavam paralisados, não estavam acontecendo, e, assim, evitado as idas desnecessárias dos usuários da clínica. Foi um trabalho muito bom, mas o que mais potencializou foi isso. Realmente, foi ter esse cuidado maior com os usuários para manter o cuidado, né? de todos nós que temos que ter nesse momento de pandemia. E o engajamento também, assim, não é uma linha subindo, né? Sempre depende da postagem. E como a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Multiprofissional, a gente conseguiu abordar diversos conteúdos. Eu até vou deixar um link para vocês, que é aproveitem isso, aproveitem a multidisciplinidade, aproveitem o conteúdo de sete disciplinas. É muito rico isso. Ou seja, eu posso, como profissional de educação física, eu sou especialista na minha área, eu posso mostrar conteúdo sobre isso. Eu tive uma participação muito bacana da nutricionista, que mandou diversos conteúdos, até do Paulo, nosso dentista, né? Mandou muito conteúdo, teve muita interação e engajamento, né? Então, essa equipe multidisciplinar lá é muito rica. Se você fizer um canal de YouTube ou de Facebook, vai ter um engajamento muito bom. E, assim, é informação, é comunicação chegando. Comunicação, assim, de verdadeira e não é aquele diachismo, né? É edição de pessoas capacitadas. Então, o nosso engajamento ficou sempre em altos e baixos, né? Mas sempre foi um engajamento muito sólido. São pessoas interagindo com os conteúdos e, como vocês podem ver no gráfico, o Pico foi quando a gente falou sobre os ACS. vocês verem como os ACS também são linha de frente, né? Nesse combate do coronavírus, na pandemia, né? E nesse engajamento dos ACS, nessa postagem dos ACS, teve um engajamento muito forte, foi quando a gente postou sobre os ACS, exatamente isso, como um postulado de saúde na linha de frente. A gente teve um retorno da população, dos usuários, tendo um carinho muito grande por eles. Alguns falavam que não tem contato com os ACS e tal, mas a grande maioria reconheceu o trabalho deles, que é ficar ali no... estar ali no acolhimento, de frente para o usuário, às vezes os usuários chegando, falando de forma mais agressiva com eles, mas eles mantendo a calma, cada um do seu modo, né? E foi muito importante isso. E um... Um também, um trabalho que eu fiz muito bacana nessa página foi sobre as conexões diretas com os usuários, né? Não foram só com as postagens, que todo mundo teve acesso, né? As informações que nós fizemos, mas com esse mecanismo, a página do Facebook, a gente conseguiu contato direto tanto com os usuários quanto com a sociedade em geral, né? Mas quando a gente tinha contato com os usuários, a gente conseguia responder as suas questões, né? Um exemplo que eu dou é de uma usuária lá da clínica, que ela teve uma consulta marcada, né? Mas infelizmente a enfermeira não... teve um problema e não conseguiu realizar a consulta dela. Aí, nesse caso, ela não foi comunicada, a ACS não comunicou e ela foi à clínica desnecessariamente, né? Aí, nisso, ela passou a residência e foi lá na página e fez uma reclamação, né? E, assim, outra coisa, né? Para quem ficar responsável dessa administração tem que servir muito bem a lidar com o público, né? Eu acolhi essa mensagem dela, né? E eu perguntei o porquê, ela explicou, ela ficou muito indignada, falou muito mal da clínica, e eu falei, tudo bem, aqui a gente vai resolver o seu problema. E uma outra coisa também que precisa ter, essa pessoa que administra a página, essa comunicação, esse meio de comunicação, ela precisa estar interligada com toda a clínica, precisa ter acesso ao gerente, administração, pessoal da farmácia, tem muita questão de farmácia, sobre medicação, né? Se tem ou não, da vacina. Então, precisa ser uma pessoa que tenha acesso a todos esses setores, né? Então, eu acolhi essa mensagem dela e fui a quem de necessário precisava, né? Eu fui até o responsável da equipe dela. Eu fiquei sabendo que foi enfermeira, passou mal no dia, não conseguiu, né? E a SES não conseguiu comunicar. Eu prontamente consegui com a nossa residente, a enfermeira, né? A Flávia, e ela conseguiu resolver. A gente conseguiu remarcar essa consulta para ela. Foi remarcado com um dia acessível para ela, conseguiu realizar. Aí ela retornou para a página e deu um feedback já mais positivo. Então, é um meio de comunicação muito rico. É um meio de comunicação que você pode se aproximar mais do seu usuário, né? Lá na clínica. E, assim, dessa apresentação, está com 29 conexões realizadas, né? Mas foram mais de 50. E dessas 50 conexões realizadas, foram 32 que foram totalmente resolvidas. 32 conexões foram totalmente resolvidas diretamente por essa página do Facebook, né? Então, assim, é um canal de comunicação muito bom. Quando tem uma pessoa competente para responder a demanda, ela consegue, assim, ter um alto poder de resolvidividade. Eita! Consegue resolver as questões, né? Então, eu apresentava todas essas informações lá para o gerente, né? Que ele me solicitava. E a gente conseguiu reforçar que a página do Facebook foi a principal ferramenta de comunicação com os usuários, né? E com a sociedade. que nessas ferramentas no marketing digital, a gente consegue fazer um cálculo para verificar o quanto de... Quanto essa ferramenta de comunicação ela é efetiva. Que você faz um cálculo, se der mais de 6 a mais, é que ela está na... Se der 6, ela está na média. Se der mais de 8, é que ela está excelente. E a gente, assim, a gente conseguiu manter na média e excelente todo esse período que ela ficou ativa no ar, né? Foi a ferramenta principal de comunicação e... E a gente conseguiu, assim, ter uma comunicação ainda melhor entre os próprios trabalhadores da clínica. Os próprios trabalhadores da clínica conseguiam falar para o usuário, ó, acessa lá a página que lá tem esse conteúdo, lá tem essa informação. E, assim, ele conseguiu auxiliar muito o processo de trabalho na clínica mesmo. porque o usuário já conseguia ir diretamente para o seu serviço que ele queria, né? Não precisava ficar correndo aí na clínica pegando um ou outro... o trabalhador ali, né? Puxando pelo braço, perguntando, ah, onde que eu procuro isso e aquilo? Não precisava, porque lá na página do Facebook a gente já conseguiu transferir essa informação para o usuário. E foi, assim, de grande importância, principalmente esse momento de pandemia, a gente fez um trabalho muito bacana de educação e saúde. Comunicamos bastante... Fizemos bastante conteúdo de prevenção, cuidado da pandemia, né? Do coronavírus. E esse conteúdo foi disparado para diversos outros meios de comunicação. Eles mesmos compartilhavam esse conteúdo. um bacana que a gente conseguiu fazer na clínica, um diferencial, foi o quê? Nessa página da clínica da família, a gente entrava nas comunidades, nos grupos lá do Facebook, por exemplo. É um grupo... Pavuna News, né? Um grupo lá de notícias que rolava na Pavuna. Ou então, Pavuna Residencial, Pavuna... Deixa eu me lembrar qual que tinha lá. O condomínio que tinha lá tinha uma página, né? Tinha um grupo. A gente entrava nesse grupo e nesse grupo a gente compartilhava essas publicações na página. Lá a gente conseguia migrar, pegar esses usuários e fazer com que eles interagissem com a página. Ou seja, já estava ali a comunicação rolando, a informação rolando comunitariamente. Eles já sabiam o que tinha de serviço na clínica, sabia se tinha ou não, sabia qual o horário de atendimento. Então, foi um trabalho muito bacana que a gente levou para o nosso TCR, o TCR não fala em análise de atividade física, eu falei dessa parte de informação e comunicação no meio digital, né? Mas eu consegui também migrar dessa página diversos usuários para o nosso grupo de WhatsApp, né? A gente tinha um grupo de WhatsApp para atividade física, nós tínhamos de nutrição, a gente pegava, captava esses usuários e mandava também lá para o grupo. E lá a gente fazia os nossos trabalhos, né? e... Alana acabou. Oi? Finalizamos. Tá, então, só para finalizar, dar um ponto, foi um, assim, comunicação digital hoje em dia eu acho muito necessário e hoje em dia nessa gestão está sendo trabalhado. Na gestão anterior, infelizmente, não tinha muito esse trabalho, mas nessa gestão eles estão trabalhando firme. Então, acho que fica um ponto aí muito interessante para o residente hoje em dia tentar trabalhar mais essa área de mídias digitais. Obrigado. Obrigado, Alana. Muito bom ouvir sua apresentação, né? Como as mídias sociais podem ser potencializadas, né? Usar o Facebook, né? Que seria uma forma de interação pessoal, mas vocês trouxeram isso para o trabalho dentro da clínica e interagindo, né? Com os usuários, né? Nessa perspectiva de engajamento. Eu agradeço muito a sua apresentação, né? Essa relação do Facebook com o WhatsApp também, né? Isso potencializou vários temas, vários conteúdos. Eu te agradeço. Queria que você agora tirasse um pouco... Ah, isso. Isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. e então a gente vai seguindo para a nossa terceira apresentação de hoje. Eu quero convidar Amanda Marinho, que é a R2 do programa. Amanda vai apresentar uma discussão sobre produção, com o foco na produção de materiais para as redes sociais e também para os profissionais de saúde, quer dizer, tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde. Amanda Marinho, ela está residente na clínica da família Amélia Ferreira, do Santos Ferreira, que é uma clínica lá no Encantado, né? E, Amanda, então é com você, por favor, pode compartilhar. Eu vou estar no chat mandando o tempo, tá? Tá bem, Maria Luiz. Vocês conseguem ver a tela? Sim, já conseguimos. Então, gente, bom dia. Como a Marília se falou, né? Sou Amanda Marinho, sou psicóloga residente ali da clínica da família Amélia do Santos Ferreira, fica localizada ali no bairro do Encantado, no Rio de Janeiro. Eu vou falar sobre mais ou menos três eixos, né? Que a gente, a nossa equipe está construindo, né? Nesses dois anos de residência lá na Amélia. E o primeiro eixo a gente vai falar, vou falar sobre as redes sociais, né? Como a gente está se aproximando agora das redes sociais da clínica e trazendo informação e comunicação com os usuários. A gente vai falar sobre a COVID-19, a comunicação no combate à COVID, que a gente está, produzir alguns materiais no início, principalmente no início da pandemia e a gente também produziu algumas cartilhas na unidade para os profissionais, né? Que a gente entendeu assim que a gente vai comunicar ao usuário, mas primeiramente a gente precisa se comunicar entre a gente, se informar para depois daí passar para os usuários. Então, vou passar aqui o primeiro eixo. Então, redes sociais, onde a comunicação chega mais rápido. Então, a gente, no início, a gente tinha já as páginas da clínica, os R2, os nossos R2, eles alimentavam essa página, mas com a troca da gerência, a gente sentiu uma burocracia para estar alimentando, a gente produziu vários materiais no início, mas com a gerente que a gente estava, quando a gente entrou, tinha uma certa dificuldade, porque ela tinha que passar por ela e ela mandava para a CAP, e depois a CAP retornava para a gente poder postar. Então, naquele momento onde as informações mudavam 24 horas, era difícil a gente produzir um conteúdo, fazer todo esse trâmite de regularizar para depois colocar na página. Então, muitas das coisas a gente produziu e ficou só ali mesmo, a gente não conseguiu multiplicar, mostrar para fora da clínica por essas questões. Mas, agora a gente está conseguindo, a gente pegou a página novamente para a gente alimentar, a gente está com mais de 600 seguidores já na página do Instagram da clínica, que é a rede social que a gente alimenta mais. Esses são alguns conteúdos, algumas postagens que a gente fez recentemente na página e a gente está usando mesmo assim para informar agora a questão de vacinação, da COVID, que são informações que acontecem muito rápido. Hoje a gente tem uma informação para amanhã e depois de amanhã ela não vale mais, já tem que colocar de novo. Então, a gente é realmente uma coisa que a gente tem que ficar atenta e ficar todo o tempo em comunicação com a gerente, com a clínica, colocar na página, ficar em comunicação com o usuário porque eles também interagem, eles também perguntam coisas e a gente tem que ficar atento para responder em tempo hábil porque senão daqui a um dia aquela informação já não vale mais. Então, a questão do WhatsApp, a clínica ela não tem um WhatsApp da clínica para os usuários, onde os usuários possam mandar mensagens, a gente usa mais o WhatsApp dentro da clínica mesmo, como comunicação entre os profissionais, então os grupos da clínica de equipe técnica, de equipe geral, de várias, na nossa equipe mínima, a gente ali vai se comunicando, vai se, também não era tão fortemente antes, mas agora com a nossa nova gerente, ela está conseguindo alimentar mais esses grupos e se informar, comunicar e informar coisas ali em tempo que esteja disponível para os profissionais e deles para os usuários. então a gente está fazendo uso agora bastante recorrente, bastante rápido nessas redes. E aqui tem algumas produções que a gente fez recentemente e está o arroba ali da nossa página, quem quiser seguir, a gente está movimentando bastante lá. No início, como eu falei, a gente produziu vários materiais, a nossa equipe, a gente tem essa coisa de ficar produzindo coisas, então a gente produziu todos esses materiais que a gente produziu. No início, primeiramente, com a pandemia, a gente entrou já na pandemia na clínica, então a gente produziu várias matérias relacionadas à COVID, que a gente entende que é um combate à COVID também, junto, combate à fake news e à informação, porque, tipo, as coisas mudam muito rápido e quando a gente ia falar para o usuário, a gente ia falar, principalmente no acolhimento da unidade, as coisas mudavam, a informação não chegava nem até os profissionais, quanto mais usuários, então os ACS que ficam ali na frente da unidade, no acolhimento, são eles, que são a ponte com o usuário, então eles não conseguiam saber em tempo abre, até porque as reuniões também na clínica não eram frequentes, então a única forma de comunicação era realmente a comunicação de corredor ou WhatsApp, então muitas vezes mudava uma coisa de um dia para o outro, o ACS não tinha tempo de ficar a par de tudo, ia para o acolhimento da unidade e dava uma informação para o usuário que já não era mais verídica, então ficava aquele limbo assim, o que está acontecendo de verdade, para onde eu vou, o que eu faço, então a gente tentou auxiliar nesse aspecto da unidade, a gente fez esses materiais, a gente não conseguiu na época colocar alguns nas redes sociais justamente por essa questão da burocracia, mas ficamos entre os profissionais, a gente tentou colocar ali na, rodar pelo menos dentro da clínica para que nós mesmos fôssemos essa ponte com os usuários, já que a gente não conseguiu fazer diretamente com as redes, então a gente produziu aqui os atendimentos da unidade, como é que funcionava, como é que ficou funcionando a clínica depois da mudança, devido à pandemia, aquele projeto hospedagem para os idosos que teve no início, a gente também fez material bem legal, informando quem que teria direito, como é que fazia para ter o hotel, no início também teve aquela coisa do manuseio dos EPIs, muita gente não estava acostumada a manusear, usar EPIs como máscara, uso, enfim, então a gente fez um PowerPoint mesmo para a unidade, para os profissionais, principalmente para os ACS que tinham muitas dúvidas em relação à máscara e tudo mais, então a gente conseguiu pelo menos rodar ali dentro da unidade. Saindo também do foco de COVID, porque a gente entende que a pandemia está aí, ela mudou totalmente o funcionamento da clínica, mas as outras comovidades, as patologias, elas continuam na clínica e até com mais gravidade, porque a gente não tem tantos atendimentos como antes, então a gente produziu cartilhas, que a gente entende como a educação de saúde, matriciamento, a atenção do cuidado, a gente entende como tudo isso que eram cartilhas para a gente e para os profissionais da clínica, essa falta, essa dificuldade de realizar reuniões, de realizar interconsultas, tudo isso a gente entendeu que isso seria uma ferramenta para que a gente pudesse colocar isso mais na prática do nosso serviço lá, então a gente produziu cartilhas sobre a RAPID, que é a rede de atenção física e social da clínica da família Amélia, a gente produziu sobre o guia de interações medicamentosas nas principais prescrições para a hipertensão de diabetes, que são as principais patologias da unidade, também sobre os direitos da gestante, salário-maternidade, muitos profissionais, inclusive a gente mesmo, na nossa própria equipe, tínhamos dúvida, como é que funciona, o que acontece, então nos nossos atendimentos às vezes surgiam essas questões e a gente não sabia responder, então a gente vamos fazer isso, vamos imprimir, deixar em cada consultório, que assim a gente pode consultar quando precisar, e também sobre o guia alimentar, a gente produziu algumas informações, a gente está vendo agora, vai ser o tema da nossa reflexão amanhã, sobre o Brasil de novo no mapa da fome e da insegurança alimentar, então são informações que a gente entendeu como essenciais na prática, naquele momento a gente não estava conseguindo manter esses atendimentos com mais frequência na unidade, então se a gente encurta o caminho de procurar o profissional, achar, fazer uma interconsulta que às vezes era difícil, já pega a informação ali, a gente já consegue fazer essa consulta e dar essa resposta mais rápida para o usuário, que ele também não vai precisar ficar indo na unidade sempre, em meio a uma pandemia. A nossa clínica está localizada ali no bairro do Encantado, na rua Pampilho de Albuquerque, nossa gerente é a Mariana Costa, preceptora Aline, equipe de referência é a Camila Bravo, nossos orientadores são a Fernanda e a Maria Alice e nós somos uma equipe de sete mulheres, a casa das sete mulheres, Amanda, que sou eu, psicóloga, a Camila e a Carla, que são assistentes sociais, a Celia é enfermeira, a Juliana é a farmacêutica, a Lorena é a nutricionista e a Mariana Dantes, a dentista. Então, gente, isso é bem rápido, dez minutos. Então, só para finalizar, eu queria mostrar como a gente entendeu essa comunicação na clínica, que no início foi muito difícil, dentro da clínica mesmo, a gente agora que está conseguindo levar a informação e a comunicação para fora dela. Então, a gente no início primeiro pensou, comunicação e informação são coisas que a gente tem que estar na ponta da língua ou sempre buscando para estar mudando e informando corretamente o usuário, senão deixa de ser uma comunicação justa, que vai realmente fazer alguma diferença. Então, a gente entendeu que dentro da clínica a gente tinha que primeiramente fortalecer isso. Então, a gente fortaleceu com essa produção de materiais, que era uma forma também de a gente chegar próximo dos outros profissionais da clínica, era uma forma de a gente estabelecer um diálogo, de a gente mostrar o que a gente fez e também de ver que dúvidas eles tinham, o que a gente poderia fazer mais. Então, a gente primeiro fortaleceu essa comunicação dentro da clínica, está fortalecendo, acho que é sempre uma luta constante para depois se a gente levar isso para fora. Então, a gente está fazendo isso com as redes sociais e também continuando com essa comunicação com essa coisa mais forte dentro da clínica. É isso, obrigada. Muito obrigada, Amanda. Foi muito bom ver a apresentação, eu sou meio suspeita, porque eu faço parte também desse grupo, na medida em que eu sou orientadora, junto com a Fernanda Bastos, mas são trabalhos extremamente importantes, vejam que tem um leque, não só alimentar as redes sociais, mas produzir material educativo, material para que possa alimentar as mídias sociais, além disso, material para os próprios pares, os trabalhadores, no sentido de ampliar as estratégias de matriciamento. Essas cartilhas, elas foram produzidas por cada um dos residentes, obviamente trabalhando em conjunto na perspectiva da interprofissionalidade, mas são cartilhas para potencializar o trabalho da equipe de referência, então tem na sua origem a ideia do matriciamento, de como ampliar o matriciamento. Muito bacana, agradeço muito a sua apresentação e o tempo também, vocês estão sendo fantásticos e fantásticos. Então, agora eu vou chamar a Tainá, Tainá Miranda, R2, Tainá, ela é também da clínica Antídio Dias, lá do Jacarezinho, e a ideia que a Tainá vai trazer para a gente são análises de interações, também vai fazer uma apresentação sobre estratégias de comunicações ligadas ao WhatsApp, e na divulgação de ações, na relação de comunicação com os usuários. Tainá, estamos com você agora. Bom dia a todos, eu queria agradecer por esse espaço e dizer que eu estou muito feliz, apesar desse dia ter amanhecido com tantas mensagens de mim, nos grupos, tudo que tem acontecido no Jacarezinho, mas é isso, desejo de força para as pessoas e solidariedade nesse momento que a gente está passando, no decorrer da pandemia. Eu vou abrir, então, a minha apresentação. Espera aí um momento. Então, pessoal, como a Maria Alice já falou, eu vou falar um pouco dessa experiência que a gente está tendo lá e algumas reflexões com relação ao uso das redes de comunicação virtual e, assim, na residência, nessa clínica que a gente está, que é Antídio Dias da Silveira. Bom, primeiro eu queria apresentar um pouco o nosso grupo que é o Pé no Jaca, que foi, que é feito, né, por todos nós residentes lá do Jaca e aí eu selecionei um dos vídeos mais recentes, mas eu acho que o vídeo não vai funcionar. Vou tentar a última vez. Eu vou deixar o vídeo passando, eu não sei se está funcionando bem, mas é... E aqui do lado é uma amostra, assim, do nosso Instagram, né? E aí a gente desenvolve muitos trabalhos. Primeiro eu queria apresentar o grupo, né? São Clarice, Gabriel, Samara e Kézia que estão fazendo esse trabalho juntos comigo, né? E com a ajuda da nossa perceptora, dos nossos orientadores e é um pouco da gente mostrar também do que o residente faz na clínica, coisas que a gente nem imaginava, como, por exemplo, esse teste rápido que foi logo assim que a gente entrou, a gente não esperava de poder nem fazer isso e foi muito interessante. A gente tem também algumas ações que a gente conversou muito ontem, né, sobre o Kinar, que é uma forma da gente também visibilizar esse trabalho que é muito interessante, bonito, que a gente tem oportunidade de participar, que a gente está perto dele sempre, que a gente pode. nessa pandemia, a gente não conseguiu desenvolver, assim, grupos, né? E até é muito triste às vezes a gente ver no Facebook da clínica vários grupos, eu vi várias fotos da Sofia com os usuários, mas, infelizmente, nesse momento a gente não está conseguindo. E aí também tem alguns vídeos nossos falando sobre algumas leis, até os outros profissionais participam, assim, por exemplo, aí a Diana, desmistificando um pouco essa questão da consulta, da enfermagem e é isso. A gente tem também algumas propostas de materiais e tal e a Dona G, que é maravilhosa e que eu vou falar mais dela logo à frente. Então, é um pouco disso, a comunicação é isso, faz parte muito da nossa vida e essa rede permite que a gente consiga trazer as pessoas que estão mais distantes para ter um pouco de voz e com essa dinâmica dos vídeos, levar movimento também e ser porta-voz dessas pessoas, assim, o máximo que a gente conseguir dentro dessas limitações. Bom, já que eu estou falando, né, do Instagram, ele começou com essa proposta dos vídeos, da fotografia e é uma outra forma que a gente também tem feito a comunicação, são através dos cartazes e tal e ele tem uma força muito grande nessa questão do engajamento na articulação com as outras pessoas, pessoas, teve o secretário de saúde que estava com a gente, Daniel Sorante, compartilhando nosso vídeo, depois a gente teve várias visualizações, assim, que foi muito legal e uma questão que a gente viu no diagnóstico também foi que os jovens, eles participam menos da clínica quando a gente compara as outras faixas etárias. Então, também uma forma de ter uma adesão entre os jovens, né, que tem uma plataforma que mede esse aumento do uso das redes e durante a pandemia o Instagram foi aumento assim de 31% com relação às outras redes nesse quesito. E para fazer a edição dos vídeos, imagens, eu separei alguns programas que a gente usa aí para influenciar vocês e eu já adianto que se vocês fizerem um vídeo daqui a pouco vocês estão fazendo outros vídeos, é muito bacana mesmo que quantas dias você vai querendo fazer mais e é isso, na residência é uma proposta mesmo que fica como um diário, um diário do nosso campo e eu fico muito feliz porque eu quero muito que a gente tivesse, queria, né, infelizmente a gente não teve o R1, mas que dessem continuidade a esse trabalho na clínica para que mais pessoas pudessem ver e ampliar cada vez mais porque dois anos são muito rápidos, né, e a gente fica muito com essa sensação de pertencimento à clínica, então, a gente é jacarezinho e sempre vai ser residente do jacarezinho e aí também tem a foto da dona G, que é um exemplo, né, muito grande para a gente porque ela também, assim como tem outras dona G e senhores paulos, que eles têm muito a dizer e ensinar para a gente e a gente deve replicar isso, né. E a nossa clínica também tem um Instagram, só que ele estava desativado e voltou agora, então, ainda está engatinhando e é um grande parceiro, assim, a gente sempre troca entre a gente, é muito bacana essa interação. O mais utilizado mesmo na clínica é o Facebook e aí essas imagens que eu estou passando são vários pintes de tela, viu? Então, a gente viu no diagnóstico também que são quase uns 27 mil pessoas cadastradas e o Facebook da clínica, ele tem mais ou menos uns 5 mil amigos, então, a cada seis pessoas que tem contato, mais ou menos, pelo menos uma, talvez tenha acesso a essa rede, né? Então, isso é muito interessante e o Facebook, ele permite, assim, uma troca muito grande entre os familiares e, porque geralmente as pessoas têm mais amigos, íntimos nessa rede, né? E aqui, um pouco da clínica divulgando também o Instagram e divulgando o nosso vídeo que foi muito legal e vários, a gente teve vários comentários que eu já vou mostrar e, além disso, a gente tem informações também de campanhas que foi muito importante que a gente teve recentemente, arrecadação de alimento que a gente está precisando muito, a gente é um território muito vulnerável e isso daí potencializa, né? A busca por alimentos e alcança mais pessoas. Aí tem a Kers também vacinando e é isso, é uma via de mão dupla, é uma ferramenta que vai melhorar esse acesso à informação que transforma e as pessoas sentem muito pertencentes assim a isso e elas ficam muito felizes e agradecidas e a gente quer muito poder escutar mais, elas perguntam no Facebook sobre a vacinação, elas trocam com a gente, mandam mensagem e isso é muito bacana, assim, é um direito deles esse acesso à comunicação também, né? Bom, o WhatsApp é assim, estrela porque ele é o mais utilizado lá na clínica, inclusive, né? Com relação ao acesso e tudo mais que eu vou falar, mas assim, o acesso ele tem um potencial assim que é muito grande, pelo menos a nossa equipe tem um acesso que ela tem um poder assim muito grande da comunicação, ela assim, ouro, ela tem contato de vários usuários e ela facilita muito esse acesso quando a gente vai realizar uma buscativa e tem uma ferramenta no WhatsApp também que é o status e aí a pessoa consegue mandar uma mensagem que todos os contatos dela vão ver. Então, avisando que está de folga, sobre o horário de trabalho, ela é sensacional. Sobre a questão da vacinação e mais recentemente ela tem escrito no papel um recado e coloca lá nesse status e aí as pessoas interagem com ela. E tem outras ferramentas, mas eu acho muito importante destacar também que é com relação à gravação dos áudios, então, às vezes a pessoa que não consegue muito bem escrever consegue com um botão apenas, ela vai e grava um áudio e já consegue mandar essa mensagem muito rápido. E além disso, o WhatsApp ele gasta pouco de dados móveis, então isso também é muito bacana, né? E como eu falei, é importante para o funcionamento da clínica e aí eu fiz um grupo para listar os grupos que a gente faz parte, isso assim. E são vários grupos, tem grupo com a equipe técnica, tem os grupos individuais da equipe, tem grupo de acesso, né? Que eu falei hoje que infelizmente o acesso ficou vermelho e a clínica não foi aberta, eu não consegui acompanhar como está, mas graças a Deus acho que todos estão bem até o momento, assim. Tem também o grupo de informes da gerente, o grupo dos preceptores da clínica e nessa pandemia esse WhatsApp foi muito importante porque ele possibilitou o envio de exames também. Então, a pessoa não precisava ir até a clínica, a gente pode mandar para ela o exame e ela troca algumas dúvidas, além da questão que foi primordial, o monitoramento, a gente entende também, né? Que essa rede, ela é desigual, assimétrica e ela tem múltiplas faces, então, esse monitoramento era difícil porque às vezes nem todo mundo tem um sinal e às vezes a pessoa consegue algum Wi-Fi, mesmo que seja do vizinho, e aí ela consegue ter as mensagens do WhatsApp, às vezes não atende o telefone, mas responde a essa mensagem. e aqui no grupo do Informes da Gerente ela manda algumas fotos que aí todo mundo compartilhando, ela ressaltou isso, foco na comunicação, que eu achei muito interessante. Além disso, eu falei dessas três, mas tem outras ferramentas como YouTube, Twitter, que são menos utilizadas, também tem o TikTok, que aí ele está começando, inclusive tem um vídeo com a nossa enfermeira e é isso, a gente enfrenta hoje essa questão da desigualdade do acesso, mas a comunicação realmente é o poder. Quando a gente informa as pessoas, quando a gente faz essas ações, é dizer não a esse desmonte, dizer não a esses ataques e recentemente a gente viu a criação dessa PL 5.595 que é que tornava as aulas presenciais essenciais, mesmo durante a pandemia, a gente teve também o que ela foi revogada não vai acontecer mais graças a grande barulho, repercussão, graças a comunicação e também o Facebook da clínica durante o período eleitoral se manteve inativado, então é isso, está tudo muito relacionado, além disso, a gente discutiu também sobre a questão de descentralizar, entendendo que a gente precisa pensar nesse território de muito capilarizado e que envolve sim as pessoas, eu entendo que as campanhas são importantes, mas a gente também precisa que se invista mais recursos nessa questão da atenção básica e pense numa política que fortaleça nesse sentido. Eu queria agradecer novamente, eu fiz um vídeo aqui que tem uma música maravilhosa, não sei se vai acontecer se vocês estão ouvindo não dá para ouvir o áudio do vídeo? Não. Então eu vou ficar só com as imagens, tá bom? Então eu vou aproveitar para agradecer o meu grupo, a Clarice, o Gabriel, a Samara, a Kézia, os orientadores que são Renata e Zé, a nossa preceptora, a Dayana, a gerente Cíntia, todos os funcionários da nossa clínica, a Dona G, os usuários, a toda a equipe 15 de agosto, a equipe de saúde bucal, o Kinar também, os nossos colegas de turma, coordenação, o ciclo, muito obrigada. Tá? E as imagens são bem rápidas, agradeço demais. E é isso, é uma oportunidade muito grande da gente poder compartilhar tudo que a gente está vivendo lá na clínica, no Instagram e a gente pensa muito que ele, que as outras turmas também participem desse processo e que a gente continue trocando, que é como eu falei, uma vez que a gente está no Jaca, a gente vai ser sempre Jaca e infelizmente com a pandemia a gente não conseguiu desenvolver o grupo, desenvolvendo muito a população, mas a gente já fica muito feliz dessa mudança e da gente conseguir se reinventar, né? E é isso, sim. Vou tirar aqui a apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Tainá, em vocês compartilharem esse trabalho que vocês estão desenvolvendo lá no Jacaré, né? E compartilhar também de várias formas de comunicação que vocês estão travando. Mesmo com... Ah, que bonitinho! botaram a imagem do Zé e da Renata, muito fofos, né? São os orientadores dessa equipe, né? É muito interessante vocês colocarem, né? Como o... E aí eu acho que mais fortemente a questão do uso do WhatsApp, né? Vocês fizeram uma potencialidade do uso do WhatsApp, tanto internamente, né? como articulando as questões que são apresentadas no Facebook, né? E muito interessante o envio de exames via WhatsApp para os usuários, né? A gente entende da dificuldade que nem todo mundo tem acesso ao WhatsApp, mas é também uma estratégia, né? Eu acho que diferentes estratégias podem serem desenvolvidas no sentido de potencializar uma ou outra, né? Quando aquela... Ela não atinge a totalidade da população. Muito interessante. É... Quem sabe todas as clínicas pudessem ter seu WhatsApp, né? Um WhatsApp para cada clínica, um telefone para cada clínica que pudesse estabelecer essa comunicação. Muito obrigada, viu, Tainá? Olha, gente, o chat está bombando, mas eu vou falar só depois, tá? Vou trazer aqui os comentários, muitos comentários. A Mirna, que é a nossa coordenadora geral, tem me repassado aqui vários comentários, mas vamos segurar a emoção para escutarmos mais duas apresentações. Agora é a vez da Letícia Parente, da Letícia Parente também R2, e ela vai mostrar e compartilhar com a gente o panorama das experiências de comunicação dentro da equipe, né? Que elas vêm desenvolvendo na clínica da família Vilma Costa. Vilma Costa fica na Ilha do Governador, no bairro do Cocotá, no Rio de Janeiro também, né? Então, Letícia, é sua vez. Bom dia, queria agradecer o convite. É muito prazeroso estar aqui podendo trazer as nossas experiências e nossas... E tudo que a gente tem tentado levar de cuidado, né? Durante esse primeiro ano da residência. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá aparecendo? Então tá. Então, eu vou começar. Então, eu vou falar um pouco das ferramentas de comunicação para ampliação do cuidado no SUS que a gente fez lá na Vilma Costa, que é a clínica que a gente está. Como a Maria Alice falou, uma clínica que fica localizada na Ilha do Governador, que é um território que tem lá as suas particularidades, né? Um pouco diferente em alguns sentidos do Rio de Janeiro, mas também um território que sofre com a violência do Estado, que tem a presença de facções que também influenciam nesse território na vivência da população e esse contato também dos usuários com a clínica. Eu sou Letícia Aparente, eu sou enfermeira, residente da equipe e a nossa equipe é composta pela Aline, que é assistente social, pela Amanda, que é dentista, pela Júlia, que é nutricionista e pelo Matheus, que é psicólogo. E as nossas preceptoras são a Jaciana, que é dentista e a Aline, que é enfermeira preceptora de apoio. E aí, as ferramentas que a gente utilizou para essa comunicação foram materiais impressos, redes sociais, vídeos, salas de espera e sinalizações de fluxo da unidade. Nos materiais impressos, a gente criou um folder lá no início da pandemia, vocês podem ver pela data, que é abril de 2020, um folder que, inclusive, daria para a gente usar hoje ainda, era só mudar ali a data, imprimir e entregar, que a gente colocou informações sobre o que é o COVID, sobre o que estava acontecendo e ainda está acontecendo, sobre os sintomas, a prevenção, quem eram os grupos de risco e quando procurar um serviço de saúde. Esse folder a gente imprimiu e a gente distribuiu para os usuários que estavam frequentando a clínica naquele momento, tanto os que estavam sintomáticos para a COVID, tanto quanto os que não estavam sintomáticos, estavam indo por outro motivo. A gente também fez um cartaz informativo sobre fato e fake e colou lá na clínica num lugar de fácil acesso aos usuários, onde eles conseguiam ver bem, e a gente colocou coisas como os serviços que eram fato, que os serviços estavam se organizando para os atendimentos, que ainda não tinham uma vacina para o coronavírus, coisa que hoje já temos, que o preconceito dificulta o combate ao coronavírus e a gente ainda vivencia isso nos dias de hoje e que era fake, que a hidroxicloroquina e cloroquina são medicamentos que curam o COVID, que é apenas uma gripezinha, que a China criou o vírus para disseminar pelo mundo, então a gente colocou esse cartaz lá na clínica e também deixou ele de forma digital para que a gente pudesse colocar em outras mídias, né? E aí falando um pouco das redes sociais da clínica, a gente tem uma página no Facebook, temos o perfil do Instagram, que se vocês verem tem umas últimas publicaçõezinhas recentes sobre o calendário de vacina, sobre vacinação e temos o Fala Vilma, que foi um canal que a gente criou quando a gente chegou lá na Vilma para postar vídeos e materiais informativos, né? Que tem sido usado até hoje, não só pela gente, mas também pelo PET que tem lá na clínica e por outros profissionais da unidade. E eu acho que vale falar também que nós somos a primeira equipe de residentes na Vilma, então residentes multi, né? Então tem sido um desafio encontrar o nosso espaço, encontrar o nosso lugar, construir esse trabalho, mas eu acho que é aos pouquinhos mesmo e a gente tem conseguido essa capilaridade com as equipes e com os profissionais e conseguimos ampliar um pouco o debate com o SUS e com a nossa função lá, né? Com o nosso objetivo. E aí dos vídeos, a gente fez um vídeo sobre o auxílio emergencial lá em 2020, abril de 2020, né? Que a Aline gravou junto com o Fábio Juan, que é um profissional de educação física que foi muito parceiro nosso, ele também era um preceptor de apoio, hoje ele não está mais na Vilma, mas de início ele foi muito nosso parceiro, ele deu muita força e apoiou, esteve junto com a gente em todas essas construções de vídeo, ele que editava e ele ajudou muito a gente a construir esse material, né? A gravar esses vídeos. Então, esse foi sobre o auxílio emergencial e aí, dando sequência, a gente também publicou algumas coisas no Facebook, como os links de acesso para realizar o cadastramento, de que quem estava já inscrito no CADÚNICO não precisava se cadastrar, depois a gente veio publicar o calendário dos pagamentos do auxílio emergencial com a fotinha das datas direitinho. Outro vídeo foi de fluxo da unidade, né? A gente desenhou um mapinha da unidade, como estava essa entrada de sintomático e assintomático e quem fez esse vídeo foi o Anderson, que é esse aí que está na fotinha, que é o médico, ele é preceptor da residência médica e ele está há bastante tempo na clínica, então ele tem um vínculo muito bom com os usuários, ele é alguém muito bom na fala, ele consegue ter uma comunicação muito boa, ou uma fala que é muito clara, então ele fez esse vídeo do fluxo. Sobre o funcionamento da farmácia, a Adriana farmacêutica veio explicar sobre os horários de funcionamento, sobre como estava a questão das receitas, da validade dessas receitas, se aumentou a validade, quais usuários poderiam ficar mais tranquilos em relação a isso, para quanto tempo ela liberaria essas medicações para que eles não precisassem ir à clínica mais vezes e sobre como estava sendo a distribuição dessas medicações, já que a gente tinha mudado o fluxo e algumas entradas também tinham mudado. Fizemos um vídeo sobre saúde mental em tempos de pandemia, que quem fez, falou foi o psicólogo Matheus, e a gente fez em formato de roda de conversa, onde apareceram algumas perguntas e o Matheus foi falando estratégias que a gente pode usar durante a pandemia para cuidar da nossa saúde mental, que ainda é um vídeo muito atual. Fizemos um sobre cuidando da saúde bucal, que a Jaciana, que na época não era a nossa preceptora, hoje é, que gravou junto com a Amanda, que é dentista, e elas falaram sobre esse cuidado no dia a dia, a importância do cuidado com a saúde bucal. E também que foi postado nas redes pelos profissionais da Academia Carioca, foi esse incentivo à atividade física em casa. Eles postaram vídeos de atividades que eles poderiam realizar em casa. Além dos vídeos, mas também junto deles a gente postou outras informações, como, por exemplo, a diferença entre isolamento, quarentena e distanciamento social, que na época que surgiu a pandemia as pessoas tinham muita dúvida sobre, né? E outro tipo de comunicação que a gente criou foram as salas de espera, criou não, fez, né? Foram as salas de espera. A gente teve que reformular essas salas para caber nesse formato da pandemia, da não aglomeração e do cuidado com os usuários. Então, a gente conseguiu fazer essas salas no espaço da Academia Carioca, que era um espaço amplo, ventilado, onde a gente conseguia deixar os usuários espaçados, né? Com uma distância de segurança. E a primeira que a gente fez foi sobre o que é a residência multiprofissional para explicar para eles como a gente estaria no serviço, apoiando esse serviço e pensando um cuidado junto, né? Com eles e com o serviço. Fizemos uma sobre o Setembro Amarelo, que teve uma grande participação dos usuários, né? Que era o Meio de Prevenção ao Suicídio. Muitos falaram, muitos perguntaram sobre o acesso ao psicólogo, inclusive, né? Por pensar a saúde mental e ainda ter muito essa caracterização do psicólogo relacionado à saúde mental. E aí a gente foi falando sobre o cuidado com a saúde mental para além só de ser só com um psicólogo ou com um profissional voltado para esse cuidado. Mas que todos nós da Atenção Básica podemos estar junto e ajudando. Fizemos uma sala de espera sobre a saúde, sobre a Semana da Mulher. Na segunda e na terça a gente fez duas atividades. Uma sobre Ser Mulher É e a gente entregou papéis para as mulheres escreverem o que era ser mulher para elas. E a outra foi sobre pedir uma música que representasse o que era ser mulher para elas também, que foi na terça. Na quarta a gente fez um material sobre violência contra a mulher onde a gente veio falando dos tipos de violência e trouxemos frases que muitas das vezes a gente escuta no nosso dia a dia e ainda não compreende como uma violência, né? São essas violências veladas e a gente ainda não tem a dimensão disso, muitas pessoas não têm a dimensão disso. Na quinta a gente falou sobre ciclo reprodutivo e alimentação. Então a gente não tiramos fotos desse cartaz mas ele ficou exposto lá. A gente veio falando sobre a variação de hormônios e como a alimentação pode ajudar nesse período. Na sexta a gente fez um cartaz sobre diversidade com todos os tipos de mulheres em suas expressões e também fizemos esse cartaz de Miss Beleza Universal onde a gente fez com as profissionais da clínica também para que elas se reconhecessem nesse lugar se reconhecessem nesse espaço como mulheres e como pessoas dentro das suas singularidades. E fizemos também as sinalizações de fluxos da unidade onde a gente sinalizou a entrada dos sintomáticos respiratórios a vacinação do Covid e os atendimentos em gerais. E aí a gente fez esse quadro onde a gente traz algum dos sintomas onde seria a sua entrada e como seria a realização do teste que seria só para quem já estivesse com ele agendado. Esse quadro que quando você passa ali da primeira porta vem esse quadro com as informações da vacina do Covid para onde é sinalizando a direção dele a sala de curativa a sala dos agentes aonde fica o raio-x que seria para o outro lado a ultra farmácia o odonto e os atendimentos. A gente colocou colorido também nos lugares onde estão que aí para as pessoas que não conseguem ler que tem essa dificuldade que consigam sinalizar pela cor consigam entender através da cor e é isso gente muito obrigada é um desafio falar sobre isso tudo em 10 minutos mas eu acho que a nossa comunicação é fundamental no serviço e para os usuários nesse vínculo e nessa educação popular que a gente consegue fazer quando a gente cria esses materiais quando a gente cria essa disponibilidade de estar compartilhando saberes é muito interessante também ver que nas nossas salas de espera muitas mulheres depois quando os cartazes ficaram lá expostas foram lá tiraram foto comentavam e perguntavam para a gente então eu acho que essa comunicação ela sim amplia muito o cuidado e ela alcança ela vai muito ela é muito grande ela alcança muito mais que só os usuários mas também ela vai para a vida ela vai para esse cuidado que a gente luta para conseguir fazer com que ele seja muito real as condições de cada pessoa então é isso muito obrigada gente vou tirar aqui obrigada Letícia muito bacana ver fiquei super contente de saber que vocês continuam desenvolvendo vídeos no Fala Vilma e outra coisa que também foi muito assim eu não tinha dimensão de que a sala de espera tinha ampliado de tal forma a vocês desenvolverem várias atividades muito bacana e é isso veja vocês se oportunizaram vocês têm um espaço na Academia Carioca e vocês então lá puderam desenvolver as salas de espera vejam a gente tem que buscar as potências existentes muito bacana também a questão do link para o cadastramento uso de diferentes mídias que vocês usaram não só o Facebook mas o Instagram o WhatsApp e também o material impresso veja vocês usaram diferentes ferramentas como vocês mesmos chamaram tanto o material impresso que é o mais tradicional mas bastante efetivo os cartazes também efetivo e o boca a boca a construção compartilhada ali ao vivo além de utilizar as mídias sociais muito bacana mesmo parabéns para vocês e agora eu vou chamar mais uma mais uma experiência a ser compartilhada a Ana Luíza que eu sempre erro o nome dela né Queen acho que agora eu falei bonitinho ela vai falar sobre ela vai apresentar uma certa produção de vídeos dos profissionais de educação física na clínica que é desenvolvida dentro do Centro Saúde Escola Germano Simval Faria e nessa clínica esses residentes desenvolvem seu processo de formação é um cenário de prática e também ela vai apresentar os grupos do WhatsApp da Academia Carioca que mantiveram contatos mesmo à distância outra atividade outra potência também como é que a gente pode manter os grupos de da da educação física né dentro das clínicas das clínicas da família então Ana Luíza pode pode compartilhar aí a sua a sua experiência aqui com no ciclo de debates Bom dia pessoal já vou compartilhar a tela e iniciar minha apresentação tá A Ana Luíza ela está dentro ainda da clínica portanto ela está usando máscara não é isso Ana Luíza Isso isso eu estou aqui no Centro Saúde hoje que eu estou com um probleminha no meu computador então eu vim apresentar daqui por isso eu vou apresentar de máscara tá pessoal que tem mais uma pessoa aqui na sala comigo então bom dia é um prazer estar aqui com vocês hoje desse espaço de fala então eu vou falar um pouco sobre dois eixos de trabalho da produção de vídeos e ações realizadas pelos profissionais de educação física aqui da unidade do CSE e também vou falar um pouco sobre desenvolvimento de materiais isso mais no âmbito da equipe multiprofissional e da equipe aconchego que a gente está vinculada eu faço parte de uma equipe profissional com seis outras categorias profissionais nós estamos vinculados à equipe aconchego aqui no CSE e também foram produzidos alguns materiais para divulgação nesse âmbito do WhatsApp da equipe então também vou falar um pouquinho sobre isso então vão ser duas temáticas nessa apresentação antes de começar eu só queria contextualizar um pouco a pandemia o que a gente vive e como eu vou falar primeiro das ações da educação física falar um pouco sobre atividade física no Brasil quem pratica atividade física no Brasil são geralmente pessoas do sexo masculino que mais praticam pessoas com alta renda e alta escolaridade e pessoas jovens isso também se repete na pandemia então aqui eu só trouxe um estudo rápido que foi realizado através de inquérito eletrônico no estado do Rio de Janeiro querendo entender quem tem mais chances de praticar atividade física durante a pandemia e a resposta não mudou muito conforme os outros dados que são do Vigitel que eu trouxe são pessoas do sexo masculino com mais de 40 anos maior escolaridade não ser profissional de serviço essencial isso faz com que a pessoa tenha mais chance de praticar atividade física e também não ter filhos então nesse âmbito da atividade física a gente tem um recorte importante de gênero um recorte socioeconômico e a partir dessa contextualização eu começo a falar um pouco sobre o trabalho da produção de vídeos dos profissionais de educação física para tentar suprir e sanar entender que essa questão da vulnerabilidade também é muito importante nessa questão trazendo a atividade física o recorte que ela tem então essa produção de vídeos foram feitas por mim pela Usiana Ferreira e pelo Felipe Veloso profissional de educação física também e essa produção foi feita a partir da nossa organização do processo de trabalho devido à pandemia todo o fluxo da atenção primária teve que ser modificado e a gente também teve que trabalhar com restrições porque os grupos de atividade física da academia carioca não podiam mais acontecer então a gente teve que organizar o processo de trabalho de uma forma diferente então a gente separou um turno por semana para estar planejando pensando esses vídeos que inicialmente iam ser disparados pelo WhatsApp então a gente criou seis eixos principais de vídeos e de temática dentro da atividade física então o primeiro vídeo foi sobre exercício em tempos de pandemia para explicar para contextualizar as pessoas outro mais foi voltado para jogos e brincadeiras populares a questão das crianças em casa nesse momento e ações também podem ser voltadas para a família toda outro mais voltado para dança e exercícios aeróbicos outro vídeo mais voltado para exercício resistido que são exercícios de fortalecimento muscular falando sobre a importância desses exercícios também ensinando alguns exercícios depois a questão outro vídeo mais voltado para flexibilidade e também exercícios de respiração o estudo foi realizado a partir desses eixos principais e agora algumas dificuldades algumas fragilidades que nós sentimos então no começo era complicado falar em frente à câmera eu ficava nervosa travava aos poucos foi ficando um pouco mais natural também teve a questão das ferramentas de edição de filmagem como filmar como fazer então isso tudo foi uma coisa que nós fomos aprendendo também a fazer e a partir disso a gente teve a comunicação com os usuários teve muito feedback positivo os usuários também começaram a fazer materiais a partir disso começaram a filmar começaram a interagir começaram a falar nos grupos um dos vídeos aqui só para trazer que a gente fez esse foi o primeiro a prática de exercício em tempo de pandemia que ele foi vinculado no canal da Ensp no YouTube ele está lá e eu fui resgatar esse vídeo para fazer a apresentação essa semana vi que tinha 5.800 visualizações eu fiquei bem surpresa jamais imaginei que poderia ter esse tipo de alcance mas esse vídeo foi para o Ensp TV e os outros foram mais vinculados para o WhatsApp dos usuários esse também mas esse foi o único que está na Ensp TV e utilizando muito essa ferramenta do WhatsApp e do YouTube para estar fazendo essa comunicação com os usuários então algumas outras ações que a gente também foi desenvolvendo depois desse trabalho inicial produção de vídeos semanais para o grupo de WhatsApp então a gente mandava alguma dança algum exercício alguma atividade tentava interagir com eles e eles também nesse momento começaram a produzir materiais mandavam vídeos dançando mandavam vídeos se movimentando então foi muito legal essa troca atualmente a Luziana que é uma profissional de educação física aqui da unidade ela faz encontros semanais com os usuários através da ferramenta Meet ela faz roda de conversa também faz exercícios com eles então está tendo essa continuidade e atualmente também o programa da Academia Carioca lança vídeos semanalmente que os usuários também têm acesso então tem uma rede de comunicação grande bem variada essa ferramenta também foi importante para combater realmente as fake news nos grupos a disseminação de informações que são importantes sobre a pandemia com informações que são regulamentadas por órgãos oficiais de saúde e com embasamento científico que a gente está repassando para os usuários e outra adaptação que a gente teve que também fazer no nosso trabalho foi a questão do acompanhamento remoto a partir de atendimentos individuais então eram feitos esses atendimentos isso mais para metade para o final do ano passado então uma preocupação da gente se tornou perguntar no atendimento você tem internet você tem acesso ao YouTube como é o seu ambiente da sua casa você consegue praticar atividade física ali como é o seu contexto para a gente conseguir fazer com que essa pessoa consiga se tornar ativa consiga se movimentar mas essas questões começaram a ser preocupações bem frequentes nos nossos atendimentos presenciais e também era muito complicado porque muitas das pessoas que a gente atende aqui nunca praticaram atividade física nunca tiveram acesso então elas também se sentem seguras de estar fazendo sozinhas então é sempre importante ter esse acompanhamento e perguntando como é que ela está se sentindo se ela está gostando o que ela está achando se ela está conseguindo fazer então isso tudo através do WhatsApp foi uma ferramenta assim bem importante agora falando um pouco mais de ações que foram desenvolvidas no âmbito da equipe MUT que também faço parte e da equipe Aconchego que é a equipe que a gente está vinculada lá aqui no centro de saúde então devido ao advento da pandemia a maioria das produções foram para essa temática então lá no início foi bem no início da pandemia que foi desenvolvido pela Charlene a nossa nutricionista a questão de higienização dos alimentos esse também foi um panfleto que foi vinculado foi feito e disparado pelo WhatsApp mas foi voltado mais para os trabalhadores da clínica então a gente também tentou atingir esse público nos grupos de WhatsApp que são dos trabalhadores aqui do CSE também teve outro vídeo que foi mais voltado para a odontologia feito pelo Igor pela equipe da Odonto o Igor que é o nosso dentista com foco muito nessa mudança do fluxo da odontologia que aconteceu de serviço devido à pandemia as restrições explicando que só vai atender urgências e também conseguiu fazer panfletos e material para gestante para a questão de saúde bucal e pandemia então foi um material bem variado aconteceram também agora no foco do WhatsApp da equipe da equipe da equipe aconchego algumas atividades em relação à educação ambiental interagindo com os usuários nesse sentido de conversar sobre a coleta de lixo se eles sabem o horário que passa foram feitas alguns flyers também em questão da reciclagem será que eles sabem como funciona como é então foi feito troca de informações também nesse sentido de educação ambiental e uma ferramenta também que nós temos utilizado bastante é o WhatsApp da equipe ali no centro de saúde a gente tem um aparelho de telefone celular que tem um WhatsApp comercial que é o WhatsApp da equipe e a gente utiliza muito como a Tainá também falou o status do WhatsApp principalmente agora essa questão das vacinas então tem muitas mudanças algumas vezes no calendário as pessoas têm dúvida quem pode vacinar ou não agora essa questão das comorbidades dos profissionais que também podem estar se vacinando diferentes profissionais então ali a gente posta sempre no status para as pessoas verem então tem retorno elas conversam elas tiram dúvidas além de outras interações que a gente consegue fazer sobre atendimentos marcar, desmarcar essa ferramenta do áudio também é mandado áudio então se alguém tem alguma limitação a gente consegue conversar consegue interagir eles mandam diversas dúvidas então a equipe como um todo a equipe multi e também a equipe é conchego os ACS a enfermeira as médicas tentam estar sanando dúvidas e também conversando com a população por esse meio de comunicação aqui agora eu já estou finalizando a minha fala eu resolvi trazer o tema da mesa para a gente pensar um pouco os vazios do SUS e a ampliação do cuidado então uma das conclusões que a gente tira um pouco dessa fala das atividades que a gente desenvolveu mas voltadas à prática de atividade física então os vídeos eles se tornaram uma boa ferramenta para adesão à prática de exercício como uma estratégia de bem-estar físico e mental nesse momento da pandemia não só o bem-estar físico mas mental também como as restrições de isolamento estão aí então as pessoas se movimentaram muito menos isso trouxe várias a gente encontra muito eu estou com dor dor de coluna muitos casos de dor crônica e até porque as pessoas também se comunicam pelo toque pelo tato pelo abraço pelo beijo então tudo isso foi contínuo então essa foi uma forma importante de manter vínculo com os usuários entre serviço e de promover formas de apoio entre os próprios usuários do grupo para esse momento que a gente está vivendo então eu considero importante essas ferramentas como uma forma de combater iniquidades de saúde e desigualdades desenvolvendo novas formas de comunicação com os usuários e eu só queria resgatar a fala do professor Kioro ontem que não é só ter essa ferramenta por ter se a gente conseguir utilizar ela com qualidade e efetividade pode ser bom para o serviço essa forma de interação mas fica também uma fragilidade que pensei que para quem essa informação chega a gente está aqui falando do Brasil de volta no mapa da fome as pessoas não estão tendo o que comer quanto mais essa questão do celular da internet do acesso então acho que isso a gente pode pensar mas de qualquer forma são meios de comunicação que são muito importantes e que foram relevantes para esse momento que a gente está vivendo esse vínculo entre o serviço e o usuário e a dissemanação de informações que sejam de qualidade para que as pessoas tenham acesso e é isso obrigada e vim ao SUS muito obrigada Ana Luíza fantástico também gente a gente fica muito contente de ver o quanto vocês têm desenvolvido estratégias de comunicação de comunicação e estratégias potentes estratégias que buscam atender as diferentes problemas as diferentes questões especialmente eu quero enfatizar essa questão da inclusão porque foi uma estratégia de inclusão para desenvolvimento da atividade física para essa população que tem pouco acesso frente ao que você já apontou aí com os dados de pesquisa sobre quem é que faz atividade física né então essa estratégia de divulgar via o WhatsApp ou via outras ferramentas populariza né é uma maneira de levar a população mais empobrecida o acesso né às atividades físicas muito legal essa questão porque eu acho que a gente precisa divulgar mais eu fiquei com vontade de acessar também porque todo mundo sabe eu tenho muita dificuldade de fazer atividade física essa seria uma estratégia bastante importante é uma a questão também das visualizações né mais de 5 mil visualizações né é muito legal também é uma uma questão da da comunicação que vocês apontam é que existe todo uma 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 um enfrentamento discursivo né que a gente precisa estar atento precisa se é é ficar é com desenvolvendo estratégias porque tem muito fake news né circulando tem muitas é são são embates discursivos pelos quais vocês desenvolvendo estratégias essas de construção compartilhada de inclusão dos dos usuários de trazer as necessidades dos usuários né vocês mesmo apontaram a questão do mapa da fome hoje estamos no mapa da fome e eu assisti esses dias uma fala do Zé Preto que é da CUFA e ele falando que 68% dos moradores de favela estão sem acesso à alimentação isso é muito muito terrível muito terrível né e como é que a gente pode usar essas estratégias de comunicação para que essas questões sejam divulgadas que isso possa ser também possa circular esse tipo de informação então esses vazios do SUS como a Ana Luísa finalizou as estratégias de comunicação elas ajudam a gente a enfrentar esses vazios do SUS né eu queria então trazer agora alguns comentários como eu falei para vocês né eu vou a princípio colocar primeiros comentários e depois eu trago as perguntas em blocos tá vamos fazer blocos de três perguntas para o conjunto das pessoas que estão aqui e depois a gente vai seguindo com outros com os outros blocos nós já temos três blocos de perguntas bem quanto a comentários o Gabriel Mardegan ele diz olha foi muito legal essa abertura para dilapidar mas eu acho que é para divulgar as propostas do serviço de acordo com seus próprios códigos da comunidade né sem isso fica só fachada estamos esperando uma visita aí ele está falando com a Sofia veterana que foi que a ex-residente lá é egressa da 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 Antídio né então ele está falando Sofia eles estão cobrando uma visita mas Matheus Leal ele linda experiência do Jaca com tecnologias para repensar a instituição mas também rico de cuidado e construção terapêutica sensacional Renata Ruiz fala obrigada Sofia quantas possibilidades se abre quando a palavra circula lindo trabalho Mirna Teixeira também fala as redes sociais têm um papel muito potente hoje na comunicação com os usuários atendidos na clínica da família Gabriel fala de novo comunicação boa pode salvar vidas é isso é isso concordando aí com as falas e Eda também diz existe um aplicativo desenvolvido por um servidor da Fiocruz é Joaquim Info Saúde eu acho bem interessante para mandar mensagens de educação e saúde também pode enviar o aviso da consulta olha só que interessante a Eda também fala que dizendo essa é uma profissão do futuro como é que a gente desenvolve monitora as interações com os usuários com essas ferramentas e aí eu vou então trazer o primeiro bloco de três perguntas gente eu comecei a falar as perguntas mas a gente tem a mediação olha só desculpe eu desculpe viu a gente poderia trazer a mediação primeiro depois a gente fala das perguntas não é isso Ana Cláudia desculpe vamos não vamos falar as perguntas agora não falei os comentários vamos direto para a mediação com a com a Ana Cláudia Ana Cláudia tá bem professor eu já tô tão curiosa também pelo debate que eu tava tranquila aqui bem gente inicialmente meu muito obrigada pelo convite pela confiança para comentar as experiências que foram compartilhadas aqui de forma tão rica com tanta propriedade enfim vários aspectos de comunicação e território foram abordados e eu vou apenas tentar trazer algumas pinceladas que eu espero possam contribuir com o debate e com o desdobrar das atividades mas queria agradecer mesmo em um momento tão difícil como esse de pandemia de crise sanitária de crise política crise na comunicação também o o inspirador é ouvi-los é escutar esses relatos que vocês nos trouxeram e saber que é um exercício de cuidado ampliado que leva em conta a comunicação isso por si só carrega muita potência então para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês para ouvir e refletir um pouco sobre comunicação e saúde no território nessa mesa coordenada ainda pela professora Maria Alice enfim vamos em frente eu queria me apresentar também dizer do lugar de onde eu falo eu sou Ana Cláudio Pérez sou jornalista sou nordestina venho de Fortaleza e há pouco mais de 10 anos eu moro no Rio já trabalhei em redações de jornais depois me voltei para a academia vim cursar aqui o mestrado e doutorado em comunicação na UF e hoje eu sou repórter da Rádios da revista Rádios aqui da Friocruz eu espero que vocês todos sejam leitores e nesse caminho nessa travessia tem sempre algo que me alimenta e que é essa possibilidade de entender jornalismo e a própria comunicação como um lugar de encontro onde as pessoas possam se afetar mutuamente quer dizer não é mera informação é um processo onde os sujeitos se relacionam vão produzindo narrativas para disputar mesmo os sentidos que estão postos no mundo e aí quando a gente pensa comunicação para a saúde o exercício dessa comunicação pode ser revolucionário de fato quando eu escuto vocês hoje quando eu vejo vocês como profissionais de saúde lançando mão de ferramentas da comunicação entendendo que elas podem ser úteis para esse cuidado estendido com os usuários do SUS essa sensação me vem de uma forma muito bonita muito inspirador estou muito contente de ouvi-los eu queria dizer também do meu lugar de escuta dessas experiências enquanto eu escutava vocês eu lembrei de um tempo em que eu estive numa equipe de comunicação da prefeitura de Fortaleza era uma prefeitura do PT uma prefeita que também era jornalista era a Luiziane Lins e portanto ela tinha um apreço muito grande pela comunicação não apenas como um instrumento de publicidade e propaganda da gestão mas como um canal de diálogo direto da comunicação enquanto comunidades e na época a gente implementou um núcleo que a gente chamou de núcleo de comunicação alternativa e popular que era nada mais nada menos do que pensar projetos junto aos coletivos de comunicação de bairros junto à juventude da periferia a experiência das rádios comunitárias enfim isso ainda era no início dos anos 2000 é até recente em termos históricos mas parece que a gente está falando de um passado muito remoto quando a gente pensa na velocidade da tecnologia tudo que é possível hoje como vocês estavam apresentando hoje com redes sociais para o bem e para o mal mas depois a gente chega nisso e na época a gente construiu editais de comunicação voltados para esses espaços eu lembro também que a gente tinha uma experiência que era TV Sala de Espera que era um canal de comunicação nos postos de saúde nas clínicas com material educativo que era produzido pela população que a gente veiculava e também pela gestão mas para tratar o conceito de saúde não apenas como contrário de doença mas saúde como direito garantido como uma questão de cidadania enfim só que a gente chamava TV Sala de Espera mas isso era nada mais nada menos que um videocassete que a gente alimentava semanalmente havia uma tropa de CDs com esses conteúdos que eu falei produzidos pela comunidade e era uma trabalheira executar isso não tinha ainda os streamings não tinha as redes a gente trabalhava de forma muito experiente era dentro de uma gestão mas trabalhando de forma quase armadora quinzenalmente tinha um mototaxista com esses CDs para fazer o abastecimento trocar o conteúdo produzido nesse espaço mas eu lembrei que era uma experiência que conversa um pouco com o que foi apresentado aqui hoje lembrando só para a gente fazer um paralelo com as possibilidades trazidas pelas tecnologias e aí queria chamar atenção para uma expressão que está no título desse encontro que alguns de vocês trouxeram em Suas Falas a Ana Luíza falou acho que a Tainá também que é a ideia dos vazios do SUS que é algo muito concreto mas conversando com o Rogério Lannes que é o coordenador do RADIS que foi quem me falou do evento quem me pôs em contato com vocês ele me alertou para algo que é muito curioso que é assim parece contraditório porque ao mesmo tempo que a gente fala de vazios na comunicação e na saúde do ponto de vista semiológico a gente sabe que o território é o lugar onde a produção de sentidos fervilha mesmo ele até usou essa expressão é onde o povo conversa se informa com o vizinho na calçada hoje usa os grupos de whatsapp também na igreja na tv pela grande imprensa mas enfim tem um burburinho que a gente não pode perder de vista e assim não é que existe exatamente um deserto de comunicação mas muito provavelmente o discurso da saúde coletiva e do SUS não é curado como nós gostaríamos a informação de outra maneira e quando eu ouço esses relatos de vocês essas possibilidades que vocês encontraram e a maioria delas em plena pandemia que o RISOL tem nos limitado a todos mas que permitiu que vocês trabalhassem em comunicação e saúde eu entendo que é urgente refletir sobre isso e pensar isso em termos de política de comunicação política de atenção básica como acho que outra vez a Tainá nos trouxe agora mesmo eu estou produzindo uma reportagem para a Rádios um spoiler aí que deve circular nas próximas edições que é contando dessas experiências e agora estejam certos que vocês também vão estar na reportagem vocês vão ser fonte e personagem porque estou tomando contato com isso eu estava ainda levantando algumas experiências que vem sendo produzidas nos territórios que é para tratar exatamente dessas possibilidades a partir das ferramentas disponíveis e não só as que vieram com as novas tecnologias por exemplo para essa matéria eu vou conversar com um médico do interior do Ceará que usa a literatura de cordel para se comunicar com os usuários do SUS tem um agente de saúde também no interior do Piauí uma cidadezinha de 18 mil habitantes chamada Pio Nono e ela também ela é cordelista também e ela está usando a literatura de cordel para ensinar como se proteger do novo coronavírus porque essa linguagem pareceu mais eficaz do que a comunicação que a grande imprensa vinha usando naquele momento ela inclusive passou a ser conhecida lá como agente de saúde diferentona porque tem trabalhado ainda com com outros formatos para se comunicar com esse território lembrei também ouvindo vocês e a ideia das fake news apareceram eu estava até curiosa que assim elas apareceram mais nas duas últimas falas da Letícia e da Ana Luísa eu fico imaginando que é algo com que vocês se deparam diariamente com todas essas experiências segundo das redes que vocês nos relataram aliás um parêntese a propósito das fake news alguns autores têm optado por traduzir fake news não como só notícias falsas eles traduzem como notícias fraudulentas que são aquelas que os conteúdos simulam o estilo jornalístico e são fabricados com o propósito deliberado de enganar as pessoas eles são feitos com a intenção mesmo de enganar e pior de serem reproduzidos e espalhados a exaustão nas redes sociais então o campo da saúde cujos assuntos afetam diretamente a vida da população sempre foi um terreno fértil para a disseminação de boatos de relatos inverídicos os causos que acabam se tornando verdade e agora também com as fake news o exemplo é o que a gente tem visto acontecer durante a pandemia com o movimento antivacina que tem abusado das fake news na tentativa de descredenciar um dos maiores programas públicos de humanização do mundo e isso causa consequências muito nefastas e eu imagino que vocês lidem diariamente com esse problema quando voltar para o debate eu até gostaria mesmo de ouvi-los mais sobre isso como vocês têm feito quando isso acontece de forma muito real muito concreta interferindo diretamente no território mas então voltando para uma reportagem que eu fiz sobre fake news também para rádios em 2018 ainda eu fiz uma entrevista com o Igor Sacramento que é pesquisador aqui do PPG onde ele dizia exatamente isso que o problema hoje não é a falta mas o excesso de informação e essa busca eterna e constante e cada vez mais acelerada por informação então assim a gente cria um contexto digitalmente engajado ele dizia eu usava essa expressão em que as instituições que compõem a saúde pública devem estar preparadas para uma atuação cada vez mais próxima das redes sociais e aí a gente viu vocês como estudantes do programa como residentes puderam eu pude observar isso você vai falar do Alain da clínica da família da Pavuna Tainá no Jacarezinho a Amanda no Encantado é isso eu acho enfim que entenderam e todas as outras também Letícia na Ilha do Governador com esse panorama a Ana Luísa agora por fim a Sofia também que trouxe lá no comecinho também a fala de uma comunicação mais no território eu falo já disso mas que também chega no uso das redes naquele momento enfim é muito interessante ver como isso tem sido apropriado pelas instituições pelos profissionais de saúde eu sei que muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente está perdendo para os robôs para esses grupos organizados que fabricam notícia os sites de fake news enfim mas é preciso pensar aprender a pensar estrategicamente acho que a professora Maria Alise fala muito de estratégia aqui e os relatos que vocês nos apontam também nos conduzem para isso em relação às fake news tem uma outra pesquisadora Ivana Bentes que ela costuma dizer que o antídoto ele está no mesmo lugar que a doença é a tecnologia que automatiza que massifica ela também pode ser usada em favor das boas causas das questões que interessam ela inclusive sugere que a saúde ela deve apostar nas suas próprias agências de checagem que são esses sites de averiguação de boatos científicos mas sem esquecer a articulação com as comunidades e os coletivos de mídia livre por exemplo para produzir contra informação para produzir outras narrativas e fazer circular em grupos de whatsapp que hoje é o maior canal de difusão por onde as comunidades se informam mais até do que é onde também as fake news circulam com mais intensidade e aí assim não esquecer o território e isso vocês fizeram não usar as redes sociais como a única como apenas um lugar para divulgar mas é pensar estrategicamente a aproximação com os territórios e aí o relato da Ana Luíza com as gostei muito com a ideia das assembleias populares comunicação com a ideia de democracia participativa e isso ser trabalhado não esquecer essas possibilidades todas os cartazes um parênteses tem uma amiga minha que disse que eu não sou Ana Cláudia não que eu sou Ana Crônica porque eu gosto muito dessas formas mais tradicionais eu gosto do papel eu gosto enfim mas eu adoro as possibilidades que as novas mídias nos trazem acho apenas que a gente tem que entender que elas são um canal mas que a comunicação está sendo produzida o tempo todo entre sujeitos e isso a gente não pode perder de vista quer ver outra coisa os memes por exemplo com o humor e a linguagem direta e ligeira é algo típico desse engajamento digital é uma excelente forma de comunicar quando eu ouvi a Tainá falar do grupo Pé no Jaca é ótimo porque é uma brincadeira e é uma brincadeira que nos aproxima que torna íntimo um contato que está sendo mediado pela comunicação tem um projeto na USP que se chama de checagem de notícias que se chama Vasa Falciani ou seja ele lança mão da própria linguagem das redes como um antídoto contra as fake news então para quem está mergulhado nisso e trabalhando com essas questões como vocês como vocês o tempo todo no território acho que é importante estar atento a isso a linguagem simples direta mas que também nos toca por isso que é algo desse espaço e que funciona muito bem mas aí tem um detalhe também que eu falei há pouco que é não esquecer o caminho inverso que se dá além das atuações digitais que acontece também fora das redes nos próprios territórios buscar soluções que promovam informação e educação nos próprios territórios e aí assim todos vocês todas as experiências relatadas aqui elas trouxeram isso sem exceção estou só reforçando mesmo a ideia de que isso é necessário que a rede ela não existe por si só então não dá para esquecer isso claro que nesse momento da pandemia a comunicação mais remota é imprescindível eu até achei que fosse ouvir relatos menos que os relatos fossem tratar as mídias por si só não com essa ideia do território mas vocês estavam presentes estavam trabalhando isso junto da comunidade isso para mim é muito inspirador mas mesmo para além da pandemia essa comunicação deve ecoar e reverberar os cuidados e saúde feitos no território a gente nunca pode esquecer as estratégias que podem capilarizar isso contando inclusive com profissionais de campo com os agentes de comunidade de saúde que são por excelência comunicadores realmente lembrando a Sofia trouxe o exemplo a Letícia com o panorama das experiências na Ilha do Governador Amanda e o material para profissionais nas clínicas de saúde Ana Luíza com os vídeos o Alan que fez a leitura crítica mesmo a métrica desses espaços para comprovar a eficácia e eficiência mas também trouxe um relato qualitativo das interações estou falando por alto mas todos vocês me encheram de esperança em outras possibilidades e aqui também para o debate eu queria já sondá-los saber se vocês têm trabalho têm contato com profissionais de comunicação no momento de produzir toda essa riqueza de material ou se você que hoje também é de domínio o uso das redes são vocês de fato quem produzem tudo ou se tem uma parceria com comunicadores e comunicadores populares ou comunicadores institucionais ligados às clínicas que apoiem que trabalhem junto com vocês lembrei também ouvindo vocês de lá estou fazendo sempre também para a minha experiência porque a gente está falando de relatos aqui e na verdade como jornalista da Rádio eu tenho da revista Rádio eu tenho entrado muito em contato com essas com experiências de comunicação lá atrás quando essa pandemia começou a gente fez uma matéria na revista que foi intitulada Favelas contra o Vírus que era justamente falando de experiências de uma maneira bem ampla de enfrentamento da Covid e de como essa pandemia escancarou as desigualdades e aí a gente contou sobre os coletivos de comunicação que lançam mão da carta do funk do carro de som das faixas e cartazes aplicação de informativos nos muros que são os extensos nas paredes teve um gabinete de crise criado no Alemão que trabalhava com comunicação para isso um manual de como não vacilar em tempos de coronavírus que eram cartazes colados no muro cartazes desses lambi-lambi mesmo que isso foi na maré a própria Fiocruz na época organizou um coletivo de imprensa que era voltado exclusivamente para comunicadores populares onde a ideia era tirar dúvidas sobre a doença mas também aprender sobre as estratégias de enfrentamento a covid que os comunicadores populares estavam usando naquele momento tem uma verdadeira rede de coletivos e comunicadores produzindo material dentro e fora das redes e que pode auxiliá-los nessas dinâmicas de vocês eu lembro que naquela coletiva se não me engano foi em abril do ano passado quando março abriu quando tudo estava começando surgiu a campanha Se Liga no Corona que é construída pela Fiocruz em conjunto com as redes da Maré e com as organizações de Manguinhos que é para difundir informações confiáveis adaptadas para o contexto de periferia usando formatos variados tem da rádio novela a spot para carro de som vídeos para mídias sociais então são possibilidades inúmeras então assim depois de escutar vocês aqui hoje eu tenho a convicção mesmo de que em meio a essa disputa permanente de sentidos sobre a pandemia nesse momento mas de um modo geral na vida onde a desinformação também mata essas experiências salvaram vidas eu queria parabenizar cada um de vocês desejar saúde quero continuar ouvindo vocês agora vamos ao debate e aí queria deixar mesmo quero ouvi-los agora durante o debate mais sobre fake news como eu falei antes de como vocês têm lidado com essa com essa epidemia que nos assola a todos isso no território e isso na saúde sabendo que mata mesmo a desinformação a desonestidade de quem produz isso e queria saber sobre essa relação no campo com os comunicadores se tem algum tipo de parceria ou se vocês estão entrando mesmo com sua cara e a coragem é isso gente parabéns estou aqui para ouvi-los para contribuir viva o SUS fantástico viu Ana Cláudia eu acho que você fez essa síntese articulou com sua experiência com seus conhecimentos e possibilitou também que a gente possa dialogar com a sua reflexão inicialmente só para apontar quando a gente pensou de falar nos vazios do SUS não seriam vazios na comunicação porque de fato a comunicação na comunidade ela acontece ela circula fervilha mesmo e a gente tem um professor que é o Zé Wellington que ele fala assim a fofoca é a melhor forma de comunicação porque essa é a maneirinha que a gente vai trazendo articulando fofocas do bem vamos dizer assim e a fofoca não como pejorativo mas sim como espaço de comunicação de fazer circular sentidos de fazer circular interpretações do mundo de análise e tudo isso então a gente a gente entendeu isso o vazio especialmente no sentido do que o SUS não fez com relação a comunicação a gente sabe que a política de comunicação no Brasil nos últimos governos tem sido muito deficitária os recursos para comunicação não foram aplicados e a gente é um pouco assim a tentativa que o serviço tem de tentar preencher esses vazios eu acho que foi nesse caminho então sim mas não foi uma crítica viu assim é só pra gente pensar mesmo no contraditório do termo nesse espaço tão rico de sentido sendo produzido a gente de fato ter os vazios lacunas e brechas e pensar mesmo nisso no potencial desses vazios nessas brechas pra que a gente ocupe esses espaços que a comunicação também se dê isso então assim não a gente entendeu perfeitamente mas só pra pra dialogar com você qual foi a intenção e como é que a gente faz circular eu quero então provocar de novo as meninas eu vou esperar então vocês meninas e meninos a grande maioria aqui é menina mas nós temos o Alan também aqui eu queria então solicitar que vocês respondam essas duas questões da que a Ana Cláudia trouxe mas junto com elas eu vou acrescentar mais duas que estão mais ou menos relacionadas nessa questão da comunicação a Ana Cláudia pergunta se vocês tiveram alguma assessoria com relação a comunicação as estratégias que vocês desenvolveram as ferramentas pergunta também sobre a questão do fake news como é que vocês lidaram com a eu gostei muito de saber que você trouxe pra gente de que essa questão são notícias fraudulentas é pra além de notícias faltas elas são fraudulentas elas tem a intenção de desvirtuar o conteúdo e trazer um conteúdo que é ela é um conteúdo pernicioso pra população junto com com as duas perguntas da Ana Cláudia eu queria incluir uma pergunta que Renata Ruiz fez aí mais diretamente pra Sofia que tá ocupando o lugar de gestão qual e aí a gente também pode ampliar pra além da Sofia né como vocês veem a comunicação no âmbito da gestão desse processo de comunicação que são desenvolvidos e a Cristina Vineu também uma egressa da residência de muitos anos atrás né Cristina experiente também na questão da comunicação ela pergunta sobre assembleias que foram desenvolvidas lá no Jacaré que a a Sofia também apresentou como a assembleia pode ser uma semente e um facilitador de produção de saúde em conjunto com os usuários e os profissionais do SUS como foi a adesão dos profissionais vamos fechar esse bloco então gente podemos e aí vocês por favor solicitem a fala que a gente vai passando quem gostaria de de responder eu posso eu posso responder a Ana Cláudia sobre se a gente teve parceria né ou alguma alguma consultoria sobre o com os profissionais da comunicação e responder que não pelo menos a minha equipe lá da Amélia né inclusive no início para a gente produzir os materiais eu nem conhecia o Canva muitas de nós não conheciam que é o principal principal programa que a gente faz os materiais e a gente não conhecia e a gente foi ah vamos aprender a fazer então vamos aprender a mexer para fazer esses materiais vamos estudar para ver como é que a gente consegue né fazer de uma forma que fique mais visualmente né visualmente no sentido para os usuários baterem o olho e entenderem a informação que está sendo passada né então a gente no início a gente foi aprendendo foi estudando juntas e foi fazendo a gente mesmo a gente ia fazendo mostrando uma para a outra e ia fazendo e aí como é que está e também dizer que demanda muito tempo que parece que são coisas muito simples mas demanda muito tempo são muitos detalhes é um trabalho bem minucioso e a gente até agora a gente não não procurou né essa consultoria mas eu acho que é até importante né para manter principalmente as movimentações nas redes sociais a gente não procurou ainda não teve mas a gente está conseguindo fazer isso mas é uma boa dica para futuramente né para movimentar mais e trazer mais visibilidade trazer essa 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 visão esse olhar mesmo do profissional de comunicação que com certeza deve ter muitas outras formas e jeitos de de alcançar né nossos objetivos e os usuários quem mais gostaria de dialogar com essas perguntas é eu gostaria queria fazer uma fala respondendo a Ana Cláudia é a Ana Cláudia trouxe muito a questão da comunicação como é tanto para fake news né nessa questão questão das notícias fraudulentas como para para essa potência a gente apresentou muito das potências né também e eu queria trazer de uma experiência que eu vivi no final da minha formação como enfermeira e vivo no campo lá na ilha do governador é da população em situação de rua eu fiz um trabalho ontem até a gente fez um debate sobre população em situação de rua né na minha formação no meu TCC eu fiz um trabalho sobre essa população e usei algumas notícias da mídia que falavam dessa população e como eles se referem a essa população e como isso influencia o entendimento da sociedade sobre essa população então como essa comunicação também ajuda a criar barreiras e preconceitos no acesso à saúde e lá na ilha a gente vivencia isso tem uma um grupo que fica ali da população em situação de rua que fica ali em frente à clínica e esse acesso é muito dificultado eles encontram muito uma barreira tanto pelos profissionais quanto pelos usuários nessa questão do preconceito e dessa comunicação que vem né sendo disseminada em outros veículos e chega até eles de uma forma muito preconceituosa que causa todas essas dificuldades na vida de uma vida que já é muito difícil né se falando de todos os direitos que eles têm negados quando estão em situação de rua né e aí mais essas situações que eles vivem no cotidiano de serviço entendendo que o SUS é para todos então acho que isso é um assunto que me toca muito né porque acho que faz parte também da nossa função tentar desfazer essas comunicações errôneas né e sobre a questão da ajuda também a gente não tem nenhuma ajuda o que dificulta muito a continuidade dessas ações então muitas das vezes a gente faz ações mais pontuais mas essa continuidade ter sempre alguém ali disponível para estar nessas mídias fica dificultado porque como a gente não tem uma ajuda quem faz somos nós profissionais e nós não temos um espaço um tempo muito livre para fazer isso então a gente está sempre tentando dar uma ajustada para que alguém consiga segurar ali e está fazendo né e sobre as fake news na pandemia eu acho que a gente vivencia muito isso na fala dos usuários ao chegar na unidade o que eu tenho observado muito quanto as vacinas por exemplo quando a gente fica ali não posso ajudar ali na frente direcionando as pessoas e explicando algumas situações sobre a vacina muitos deles perguntam qual é a vacina disponível ah só tem coronavac então não vou tomar não eu vou esperar então assim essa disseminação ela vai entremeando todo esse cuidado que a gente devia ter que a gente podia estar muito mais avançado em relação a pandemia em relação a vacinação no nosso país e isso é uma barreira assim absurda porque ainda mais com essa dificuldade de doses a gente não sabe quando vai ter e essas pessoas chegam querendo escolher uma dose por ouvir fake news e como você falou notícias fraudulentas né em relação a essas vacinas e qual é melhor que a outra e por que enfim acho que a minha contribuição é essa obrigada pelas perguntas obrigada querida agora vamos temos o Alain a Ana Luiz e a Tainá que vão dialogar também com essas perguntas que foram realizadas Alain então respondendo a questão da Ana Cláudia primeiro sobre esse apoio do pessoal da comunicação na verdade realmente não tem acho que em todas as clínicas acho bem difícil ter algum apoio direto de alguém da comunicação é uma experiência que eu tive no meu estágio deputativo foi lá no nível central da prefeitura e lá eu tive contato com o pessoal da comunicação e na verdade eles não conseguem muita demanda são diversos setores que pedem auxílio deles e não conseguem realmente contribuir com todos esse setor pela sua alta demanda então realmente fica uma dessas fragilidades a gente conseguir fazer essa maior comunicação principalmente pelas mídias digitais e acredito assim fazendo uma análise de uma análise forte uma das fraquezas que é fazer esse trabalho de comunicação são as altas demandas que tem os funcionários lá na ponta por exemplo na clínica nas clínicas quem que vai conseguir trabalhar esse meio de comunicação com tanta demanda do enfermeiro provavelmente não vai ter assim a gente consegue a potencialidade nessas clínicas específicas que tem residentes consegue por isso por ter uma equipe multidisciplinar consegue auxiliar maior consegue potencializar essas ações de comunicação e uma outra também é a carga horária também deles e sobre os fake news a gente combate da mesma forma eu acho que um ponto forte de combater é quando você assim levando para as medias digitais quando você vai fazer uma publicação uma postagem você bota ali a sua fonte e principalmente nas fontes mais conhecidas por exemplo você vai falar sobre algum conteúdo sobre pacientes você bota a fonte de 1.com por exemplo o canal que o pessoal conhece sendo da Globo você bota ali do dia 1 o pessoal vão sentir esse impacto desse conteúdo que eles reconhecem ver a notícia desse canal então eu acho que é assim fake news é realmente combater nunca vai terminar o fake news sempre vai existir você vai lá responde com clareza tenta dar um suporte maior acho que fazer uma leitura comunitária ter uma linguagem mais comunitária eu acho que também fortalece quando ele faz uma publicação você falar da forma que a pessoa fala e assim ela vai transmitir para os outros eu acho que é assim que é combatendo a fake news você compartilhando um conteúdo bom um conteúdo interessante para o usuário para a pessoa que vai receber e essa pessoa vai compartilhar e assim eles vão ficando eu acredito que seja isso obrigada Alan Ana Luísa obrigada pelas perguntas Ana Cláudia eu vou falar só rapidamente dessa questão da parceria que a gente tem na verdade aqui como a gente está dentro o CSE dentro da ENSP então tem um órgão da ENSP que ele é encarregado pela comunicação a gente fez não fez uma parceria direta com eles mas eles editam vídeos e colocam no canal da ENSP então alguns trabalhos a gente fez com eles mas não no sentido de desenvolver tudo mais a gente fez mais entre nós e foi errando foi acertando foi aprendendo aprendendo a mexer com essa questão da edição aprendendo também a ficar mais tranquilo na câmera e aprendendo com essas ferramentas todo dia era um acerto e um erro mas como é que tem esse órgão de comunicação então foi bom nesse sentido mas foi um vídeo que nós fizemos que foi divulgado lá mas os próximos passos que a gente deu foram mais autônomos mas aqui no sentido do CSE tudo que é divulgado também passa por esse órgão de comunicação da ENSP então aqui tem essa questão que é um pouco diferente dos outros territórios mas a gente fez essa parceria com eles de uma certa forma agora só a questão das notícias fraudulentas bem importante trazer essa semana a gente viu até a capa do New York Times sofreu essa questão estava lá escrito Bolsonaro Forever na frente da capa do New York Times até o próprio jornal teve que lançar um comunicado dizendo que não foram eles que desenvolveram aquilo que fizeram essa comunicação isso até em português eles fizeram mas enfim o que a gente enfrenta vou dar um exemplo outro dia estava no território fomos fazer vacinação eu sempre acompanho a enfermeira e tudo mais então tinha um senhor lá idoso eu falei ah você vai vacinar já vacinou você não vai ah não eu não quero ir porque eu tenho medo e eu tenho a minha ivermectina guardada quando eu tiver os sintomas eu vou tomar a minha ivermectina então está tudo bem eu frequento muito o Mundo Verde que é uma loja de produtos naturais então eu tomo muito ômega 3 então está tudo certo e daí a gente se pega nessa situação eu tenho às vezes um pouco de dificuldade para comunicar então fui tentar falando eu falei olha mas o próprio fabricante da ivermectina lançou um comunicado dizendo que não é efetivo contra o Covid mas ele falou ah não mas eu ouvi falas de especialistas ele disse não, tudo bem então é uma forma de a gente ter tato para falar para conversar e para ir aos poucos acho que é uma construção de formiguinha porque é difícil competir com os robôs das notícias fraudulentas e tudo mais mas a gente vai aos pouquinhos tentando fazer esse trabalho falar com calma com tato também usar uma linguagem que eles conheçam para a gente tentar disseminar informações verídicas que estejam um fundamento e a questão do grupo de WhatsApp eu acho que é importante da Academia Carioca porque ali o profissional pode se tornar uma referência para estar disseminando essas informações então se o usuário tem dúvida ele pode ir lá no grupo pode falar diretamente com o profissional em relação a buscar informações e como a Letícia falou essa questão da vacina também está muito forte ah é a Coronavac não quero tomar a Coronavac não quero nesse dia então isso aqui também está bem bem frequente obrigada obrigada muito obrigada mesmo Ana Luíza e agora então a gente vai chamar a Tainá para também fazer a sua contribuição bom então vou falar bem rápido assim respondendo um pouco tentar né então acho que foi isso que a Ana Cláudia disse sobre pensar em estratégias e esse ponto é muito importante porque é isso a gente sempre está conversado agora sobre a questão de uma clínica do futuro e é isso a gente vai se modernizando com relação ao apoio assim lá na clínica a gente não tem né uma end um lugar de comunicação assim estruturado como a Ana trouxe mas eu não posso deixar de dizer que a gente recebe apoio sim né e dos profissionais que eles compartilham o apoio da população a dona G mesmo quando a gente compartilha o vídeo ela compartilha entre elas os vizinhos aí chegam mais pessoas e tem mais acesso e também eu queria dizer que eu percebi nessa gestão comparando com o ano passado quando a gente acaba marcando alguém eles compartilham também né como mostrei no slide e é isso mas eu concordo com a Alan os profissionais estão mesmo muito sobrecarregados e não ter assim uma política uma organização voltada para isso dificulta eu acho que esse poder de comunicação é isso muito obrigada Tainá eu vou pedir licença para vocês para ler um pouco dos comentários e trazer mais um conjunto de perguntas do chat né como eu falei está bombando e depois eu passo para a Ana Cláudia pode ser assim olha o que que tem de comentários o o o Zé Wellington fala né o poder que emanar de um povo esclarecido o poder tem que emanar de um povo esclarecido sem esclarecimento o povo é apenas massa de manobra o Gabriel Mordegã fala uma questão de tempo para ter trabalhadores destacados para essa função de monitoramento e gestão de redes digitais é o nosso ou é um novo telefonista talvez tenha que ter um profissional né ligado a isso né centrado nas clínicas é o Gabriel também fala produção de materiais tem um efeito secundário de manter aquecido o processo de educação permanente ganham os usuários e ganham os profissionais Ana Laura fala na gestão anterior as mídias sociais foram desativadas retomando agora com a gestão atual do município ela deve estar falando lá da Amélia né importante lembrar que uma boa parte da população é analfabeta funcional pois é mas a gente tem que ir lidando com essas questões né a gente gostaria que a educação fosse uma política mais inclusiva né Renata precisamos mudar de nome residência artística em saúde da família tá então mais um conjunto de perguntas Matheus eu gostaria de dialogar com a mesa com relação a essas estratégias que podem chegar aos usuários que pouco frequentam a clínica jovens trabalhadores que não conseguem chegar a ela Zé Wellington essa página poderia ser administrada de forma compartilhada com o cartaz da Sofia aí eu acho que é pra Sofia a questão da página Sofia Gabriel como fazer o controle social cair nessa rede usuários se apropriam também da gestão dessas redes olha a questão da inclusão dos usuários e a Mirna queria que comentasse os desafios dessas experiências de comunicação com a mídia digital com as redes digitais em relação ao acesso da comunidade e essas tecnologias então tem um conjunto de tem uma relação aí entre essas perguntas então Ana Cláudia você quer fazer mais alguma alguma pergunta acoplada a essas não não vamos deixar o debate correr tem questões riquíssimas aí vamos ouvir os meninos né no final eu acrescento qualquer coisa se precisar tá bom eu vou passar pra Sofia né pra Sofia Rosa pra responder Sofia beleza é bem gente sim muitas questões aí né acho que um debate super rico é primeiro é demarcar essa questão temporal né assim a experiência que eu compartilhei foi a única pré-pandemia né então ela é acho que traz pra gente também um pouco dessa dimensão da comunicação que é contextual né então assim na minha época né enquanto residente a gente não tava vivendo uma pandemia né então inclusive a utilização né a gente pautava a mobilização da assembleia presencialmente né no território né nos espaços da clínica mas também nas redes sociais né Antídio já tinha também há algum tempo né o Facebook né o famoso Facebook então a gente tinha também uma certa interação inclusive era sempre a gente fazia um movimento de trazer as informações que apareciam no Facebook pro presencial né então eu me lembro de uma segunda e terceira assembleia das três que a gente fez né que foi uma questão sobre acho que paralisação das atividades por conta da falta de salário ou uma redução das atividades e aí uma usuária comentou no Facebook que era melhor fechar tudo e fazer um Guanabara que ia funcionar melhor pra eles se fechassem logo a clínica e colocassem no lugar um Guanabara e aí a gente tava com uma data já marcada da assembleia e aí mobilizou falou não vamos conversar sobre isso senhora aparece na assembleia tal horário tal dia né e aí ela apareceu né e aí foi uma super tensão no momento né meu Deus né como é que a gente vai manejar tudo isso e foi super importante assim porque primeiro ela trouxe várias críticas né e aí o método de manejo que a gente tinha ali era muito compartilhado né a gente tinha um início de assembleia que era pra puxar né pra provocar o espaço mas a gente não tinha uma pauta pronta né a gente deixava com que as coisas emergissem ali do próprio espaço então ela foi uma grande pauta da assembleia né enfim as demandas que ela trouxe sobre a dificuldade de acesso né de cuidado e aí os próprios usuários estavam respondendo é mas isso aqui não é bem assim não a gente acha que tem isso aqui olha a gestão podia fazer isso né então foi de certa forma desarmando ela né e ela saiu super não na próxima assembleia eu vou vir que eu acho que a gente tem que discutir outras coisas né então como o nosso movimento naquela época era de trazer as coisas da rede pro diálogo pro diálogo presencial né e que infelizmente inclusive né as assembleias elas foram que é certa forma tiveram essa essa interrupção abrupta por conta da pandemia né no momento que a gente estava saindo né da da residência muito com uma preocupação de como dar continuidade né e foi muito importante até uma das perguntas acho que que do não sei se foi do Zé Wellington mas sobre o como que a gente teve adesão dos profissionais né foi um processo bastante difícil assim no início né porque não é simples convencer de que estar um espaço entre profissionais e usuários poderia funcionar né assim pensar uma reunião né em que todo mundo tivesse certo pé de igualdade no diálogo ali né então tinha um clima de tensão assim né sobre como que seria esse processo e a gente conseguiu construir aos poucos né dissipar um pouco essas tensões né e a gente teve alguns profissionais que compraram muito né a assembleia tanto que levaram as últimas consequências não a gente vai fazer a gente vai fazer até que veio pandemia e a gente teve essa interrupção que infelizmente é repercutiu aí na impossibilidade dos grupos né que enfim foram experiências muito muito fortes pra gente e aí só emendar um pouco também né essa questão com as fake news né então nesse período né março a gente tava saindo da residência mas a angústia né era muito muito grande a gente tava na época conseguindo articular com rádio comunitária do Jacarezinho só que como as assembleias acabaram enfim tudo aquilo eu a enfermeira da minha equipe também a gente começou a se mobilizar pra somar em outras iniciativas de comunicação popular que pudessem contribuir então na época a gente retomou a discussão com a rádio comunitária lá do Jaca conseguiu fazer um esquema de podcast por áudio de whatsapp então chegou a produzir alguns materiais também nessa época a gente enfim teve uma articulação com o Comitê de Saúde da População Negra do município do Rio também enfim e aí a gente conseguiu no início nesse momento inicial da pandemia ainda repercutir de alguma forma mas que depois foi também se dissipando e aí eu acho que pra falar um pouco sobre essa questão também contextual do whatsapp eu lembro que na época tinha uma resistência de alguns profissionais sobre fazer grupos do whatsapp com usuários também um pouco nessa questão enfim o usuário vai entrar em contato à noite no final de semana um pouco dessa relação usuário e profissional e é muito legal ver essa experiência que vocês trouxeram como isso tem dado certo tem sido uma ferramenta potente e como a gente consegue qualificar mesmo esses espaços não só o instrumento por si só mas dar vazão a isso por último responder um pouco dessa questão que a Renata trouxe sobre estar nesse espaço da gestão é um desafio importante a gente está falando de um contexto que traz as mídias digitais como uma principal via de comunicação e como que a gente consegue resgatar outras formas ou construir outras formas de comunicação hoje em Cabo Frio a gente tem tem uma direção de valorização de fato dessa questão da comunicação mas aí tem um processo muito de construção ainda então no contexto da pandemia a gente tem o Zap da Saúde que foi uma iniciativa já de algum tempo que é um bootzinho de WhatsApp em que as pessoas adicionam um número e aí elas falam oi com o WhatsApp e ele traz algumas informações como lugar de vacinação o lugar do acesso ao cuidado se eu tenho sintomas para onde eu vou o que eu faço enfim dá o boletim também de monitoramento da Covid então é uma ferramenta que tem sido nesse momento utilizada principalmente para comunicar em relação a Covid mas que também tem sido pensado aí como que a gente amplia para pensar a comunicação mais geral da saúde e em termos dessa comunicação participação a gente está no processo de formulação do plano municipal de saúde que é esse nosso grande plano para gestão nos próximos quatro anos onde a gente identifica quais são as diretrizes os objetivos e as metas que a gente tem para a próxima gestão para essa gestão até 2025 e aí a gente tem valorizado também mecanismos de comunicação e participação no processo de formulação disso entendendo que o planejamento ele precisa ser participativo para fazer sentido realidade para a realidade concreta das pessoas então a gente tem que estar prevendo para esse próximo mês lançar uma consulta pública onde a população possa participar e ajudar a priorizar quais são as pautas e as demandas principais que elas acreditam que devam compor essas políticas para daqui a quatro anos para quatro anos e também enfim algumas oficinas com participação do conselho de trabalhadores e da gestão para a formulação desse planejamento então são iniciativas que agora de cabeça eu consigo compartilhar e que dizem um pouco sobre nossa intenção de fortalecer esses mecanismos de comunicação e participação no âmbito do SUS obrigada obrigada Sofia muito bom ver como você já está levando junto com os seus parceiros trabalhadores e os usuários a questão das políticas de comunicação dentro de uma gestão nós temos também o Alain que vai tentar responder uma questão Alain você pode então responder agora? Isso foi do Matheus a questão que foi sobre como captar esse público que não acessa muito a clínica principalmente os jovens assim levando ainda para as mídias digitais redes sociais é uma forma primeiro você tem que reconhecer qual são esses usuários que você quer captar que não está tendo muita interação são jovens qual o pensamento do jovem qual o conteúdo que o jovem quer ter por exemplo vou dar um exemplo bem legal que é a comunicação do Instagram da Secretaria de Saúde sobre a campanha de vacinação eles postam direto nos stories tanto no feed deles eles postaram no início da campanha de vacinação o calendário para as pessoas idosas de 99 anos 98 90 esse conteúdo vai chegar para esses idosos como vai o que seria legal vamos supor uma forma bacana de conseguir captar esses jovens você fazer uma publicação pedindo para que esses jovens levem essa informação a esses idosos de 98 anos 90 que não acessam essa plataforma essa é uma forma de captação e assim você tem que realmente reconhecer o seu público conhecer o seu público o que ele precisa na própria página que você for utilizar de comunicação você pode montar conteúdo para esse público jovem seja algum conteúdo informativo de saúde seja de interação algum vídeo bacana né dá oportunidade de você ser ouvido por eles e também ouvir eles qual a demanda que eles querem eu acho que seria bacana essas publicações e de forma assim física realmente é só visitando o território né você explorando mais o território vendo quais ações que você consegue fazer lá na clínica da família onde teve o projeto do pessoal do eu esqueci era o convênio da ONU com a prefeitura era a comunidade social alguma coisa assim né que eles me procuraram também realmente precisando dessa demanda precisando do público mais jovem né que eles não estavam conseguindo captar eles pediram para fazer um projeto na praça sobre atividade física só que acabou que veio a pandemia e a gente não conseguiu ir para frente né mas a gente estava realmente com essa visão de conseguir captar esse público que não era muito assistido pela clínica e também não procurava muito serviço na clínica mas é a gente conseguir de alguma forma demonstrar que a clínica também era o espaço dele né o espaço também desses jovens e aí seria um ia ser um projeto bem bacana estava bem estruturado só que acabou que não conseguimos né eu acho que seria assim você conseguir captar realmente são diversos públicos né e alguns públicos são bem específicos e eu acho que é assim você tentando dialogar diretamente com eles fica uma forma mais fácil de comunicação Obrigada Alan eu vou ler aqui alguns comentários né que continuam chegando lá no chat do YouTube né Gabriel fala as apresentações tão emocionantes né o nosso SUS é sobretudo o engajamento dos seus profissionais mais do que um WhatsApp para cada clínica é necessário um profissional destacado para essa função em cada clínica a potência desses meios destaca que não faz sentido deixar com um trabalho extra isso é muito importante né então alguns comentários falam sobre esse profissional que pode ficar fazendo essa mediação né trabalhando no sentido de potencializar esses espaços de comunicação então o Zé Wellington também aponta que dessa mesa pode sair um projeto de comunicação e aí ele provoca também ao Daniel Sorães quem sabe com algumas diretrizes com algumas questões que possam sair daqui dessa mesa que a gente já está formulando né na verdade a residência é a intervenção também e a gente intervém o tempo inteiro produção criativa né o CRI-CRI crítico criativo e colaborativo também a Clarice fala das possibilidades né o que faria esse profissional ele responderia mensagens ele faria postagem ele atentaria para os telefonemas e poderia ficar então a cargo desse administrador né e os profissionais e aí ela reforça que os profissionais não conseguem dar conta de tantas demandas é a Mirna também diz que a clínica da família precisa organizar seus planos comunicacionais né seus projetos e ter um potencial enorme mas precisa de tempo organização né e uma profissionalização também como lembrou a Ana Cláudia né a percepção do próprio corpo é diferenciado corpo de trabalhadores por classe social né cada profissão tem uma percepção tem um olhar sobre bem esses foram alguns comentários aí eu vou vou fazer mais um bloco de perguntas de três perguntas eu espero que a gente responda elas um pouco mais rápido depois vou passar para Ana Cláudia e no final a Ana Laura Brandão que é da coordenação da residência ela vai fechar a atividade então quando for mais ou menos dez dez e cinco melhor dizendo gente olhando aqui são onze e quarenta e um eu acho que não vai dar para o bloco de perguntas eu vou passar direto para Ana Cláudia Ana Cláudia faz os comentários e depois eu passo para Ana Laura Brandão fazer o fechamento tá eu já agradeço esse momento importante adorei estar mediando o trabalho de vocês morro de saudade de todos muito bom vê-los aqui né e a gente se encontra na luta a gente se encontra no SUS como sempre Ana Cláudia então vamos lá vou aproveitar para agradecer mais uma vez também a participação e tem muitas questões né são perguntas de um milhão de dólares aqui né tem muitos assuntos que dariam pano para manga para a gente ficar conversando e eu tomara que a gente se reencontre na luta e em outros espaços de diálogo como esse mas vou tentar ser rápida também né queria chamar atenção só para dois aspectos de tudo isso que foi falado inclusive nesse último bloco de perguntas uma é sobre o nosso analfabetismo funcional e digital né assim é inegável que a maior parte da população ainda realmente tem uma carência enorme de acesso à comunicação e à informação mas também é inegável que hoje o WhatsApp é o espaço onde inclusive as notícias fraudulentas mais circulam e mais ocupam mais tem lugar né então a gente não pode perder de vista o potencial dessa mídia e das outras das mídias de redes sociais e é isso que vocês têm feito com muita propriedade e aí quando eu pergunto sobre se vocês têm algum tipo de parceria encontram esse suporte esse apoio de profissionais de comunicação não é o trabalho que vocês têm feito não deixa nada a dever a qualquer trabalho de comunicação é tentando imaginar isso como uma política pública mesmo né vocês têm feito algo gigante imenso que podem deixar de existir na ausência de vocês nesses espaços perder a continuidade se não transformarmos esse tipo de experiências em política pública né é uma pena é lamentável né então alguém provocou aí né que os secretários que as gestões comecem a valorizar isso como como política pública de comunicação na atenção básica valorizando as experiências de profissionais de saúde isso tem que ser feito de forma conjunta mesmo então é isso é parabenizar mais uma vez torcer para que a gente avance na discussão da comunicação como direito da saúde como direito e que a gente consiga produzir cada vez mais essa relação entre os sujeitos dos discursos muito obrigada gente parabéns a cada uma das iniciativas muito obrigada Ana Cláudia é muito bom tê-la aqui mediando fazendo essa discussão conversando né com essas experiências né são experiências vivas né experiências que foram desenvolvidas nos territórios né é uma característica da residência eu então vou passar agora quero te agradecer muito agradecer a todos os residentes que estiveram aqui agradecer especialmente os residentes egressos né que estão já na rede e puderam estar aqui e agora vou passar a fala para Ana Laura Brandão que é a coordenadora da residência né e Ana Laura vai fazer um fechamento Ana pode entrar Oi pessoal que emoção né vou respirar para conseguir falar quem convive comigo sabe que eu sou super emotiva mas vou acho que a gente tem que compartilhar algumas coisas daqui né primeiro uma gratidão profunda por todos os palestrantes expositores né que estiveram conosco ao longo desses dias compartilhando seus conhecimentos com muita gentileza com muito comprometimento com o SUS com a vida isso com certeza contribuiu muito para todos nós né uma fonte inesgotável de aprendizagem né enfim também agradecer muito a organização do ciclo de debates na figura do GT né conduzido junto pela Maria Alice e os demais componentes né docentes residentes para que esse ciclo de debates pudesse acontecer mesmo diante de todas as dificuldades fizemos né realizamos e foi muito bom né então acho que sobretudo agradecer muito muito a essas pessoas que fizeram acontecer né eu acho que isso diz um pouco sobre quem somos nós quem é a residência né e aí quando eu vejo os egressos eu sinto um pouco uma vez residente sempre residente né e como é bom podermos estar sempre implicados comprometidos né eu acho que isso também fala um pouco talvez seja é um elemento que nos identifique né que nos una né o comprometimento com o SUS com a defesa da vida eu acho que isso é algo marcante talvez entre todos nós que estamos aqui outro ponto gente lembrar que os vídeos todos os nossos encontros ao longo do ciclo do debate de debate eles ficaram gravados disponíveis no YouTube tá certo então quem divulguem continuem divulgando se teve alguma mesa que você acha que alguém vai ser importante para alguém assistir vai ser bacana continuem divulgando o link né acho que a mensagem é que a gente continua essa conversa ela não para aqui né ela não para depois assim ela continua porque acho que reverberou muito né entre nós né mas ela continua também para as pessoas que vão continuar assistindo esse debate né que a gente possa continuar de alguma forma fazendo essa conversa é eu acho que é muito bonito assim a gente identificar que diante de tantas dificuldades num momento tão duro tão difícil onde perdemos tantos amores que estão me sentindo tantas dores a gente ainda consegue encontrar potência potência de vida né potência de existir de resistir então acho que o ciclo de debates eu acho que ele traz um pouco isso também sabe não vamos nunca fechar os olhos a tudo que aconteceu e a tudo que está acontecendo né sobretudo olhar para o futuro também né é importante viver ver o presente olhar para o futuro e repensar né sobretudo as nossas práticas repensar nossos posicionamentos repensar onde a gente vai depositar a nossa força né de luta mas eu acho que é importante a gente identificar que entre nós a potência né a comprometimento somos implicados e sim podemos fazemos muito e podemos fazer muito podemos fazer muito mais né quando a gente se une num debate compartilhado horizontal a gente consegue de fato produzir mudanças mesmo que seja no nosso dia a dia mesmo que seja naquele usuário que a gente de fato cuidou né que a gente não atendeu que a gente cuidou que a gente olhou pra ele de forma integral isso já é muita diferença isso já é uma contribuição muito grande pro outro então é sobre tudo isso que eu queria agradecer assim é um sentimento de gratidão muito grande enquanto fazer parte dessa coordenação dessa residência junto com a Mirna Teixeira junto com a Maria Alice Peçanha junto com a Alessandra Matos né que nos acompanha nos apoia em tudo é muito gratificante poder identificar no nosso dia a dia essa potência né essa possibilidade de fazermos coisas bacanas positivas e quiçá poder também mudar um pouquinho do rumo do futuro e da nossa história então acho que é muito emocionada muito feliz de termos vocês né residentes críticos reflexivos que contribuem e que fazem acontecer todo dia né porque todo dia é dia de fazer de defender o SUS posso parecer repetitivo mas vou falar isso sempre né de defender o SUS e de defender a vida então estamos juntos nessa empreitada constante de fazer diferente muito obrigada muito obrigada mesmo a todos e a todas estamos muito felizes com com o nosso ciclo de debate mas com todos vocês obrigada beijo e aí o SUS que é o SUS que é o SUS que é o SUS que é o SUS E aí